Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África. Vamos que vamos, rapaziada, essa noite de quarta-feira abençoada a gente tá aqui, na verdade, hoje é um passear no parque danado, porque a alegria da gente receber essa rapaziada que tá aqui é muito genuína, por duas razões que eu gosto de dizer sempre pra todo mundo que tá vendo a gente. Primeiro porque são seres humanos da melhor qualidade, são os meninos de uma família que tem um axé muito verdadeiro, muito limpo, muito bonito, né, muito brilho. E além de tudo eu tô diante de profissionais da música que tem uma extensa atuação a partir da Roma Negra, Salvador, pro Brasil todo e uma relevante atuação, né. Então eu tô aqui com os irmãos Rocha, então em nome de toda a equipe do BaiaCast, que é Valterson Cabeça na direção técnica, Jorge Billy na direção geral do programa, Os Irmãos Rocha, Os Manos Preto. Salve, 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 beleza, xará, galera toda aí. Serginho, meu xará. Pô, é Serginho, salve, salve, salve. Jair, salve, Sérgio. Grande, grande Jair e nosso grande Marcelo aqui do meu lado. Sou eu, sou eu, o mais experiente, o irmão do meio e o caçulinho aí, todo mundo bem acostumado. Você é o mais velho? Sou, sou. Parece não, né? A vida foi generosa. Pô, eu e Guima também, todo mundo acha que eu sou o mais velho, bicho. Não sei o que é isso. Ah, pô. Todo mundo acha que Guima... Ah, ele é mais velho. Guima é velho, pô. Ah, pô. E a galera acha que Jair é o mais velho, né? É? É, me diz. Pô. Normalmente penso que é você, né? É, supensão, eu acho. É. Mas como é, Marcelo, como é a ordem? Marcelo? Isso. Porque tem a irmã antes, né? Tem irmãs, somos seis. E aí tinha a mais velha, aí depois Chico, Alice, aí eu, Sérgio e Jair. Fim de cacho. Jair é o caçula. Caçula. Pô, o Jair me derrubou do trono. Eu tive que ter três anos caçula, rapaz. A coisa é a melhor coisa do mundo. Ser caçula é bom pra caramba. Ser caçula é bom? Ser caçula é bom, velho. Ser caçula é dengo pra caramba. Você pode ser pó de tudo. É, né? Não é ruim, não. Ainda mais numa família que eu sei, assim, que eu conheço de perto, assim, que é um amor fraternal que irradia muito na vida de vocês, tanto pessoal como profissional, né? Vocês têm essa bênção, né? Essa guia na vida de vocês. É, a gente teve a sorte nascendo a família aqui. A gente não escolhe, né? A gente é gerado. Há quem? Diga que sim, que escolhe no outro plano, né? É, tem gente que diz no outro plano que escolhe, né? É, é. Mas até a gente confirmar. Até a gente confirmar isso daí. Mas a gente deu muita sorte nascer, assim, na mesma família. E ter a bênção de ter uma mãe, um pai maravilhoso e uma mãe que segurou toda onda no momento que meu pai partiu. E ela tinha essa coisa mesmo, assim, da valorização, do cuidado. Mãe preta, né? Matriarca, né? É. E a gente, a gente, nós somos muito felizes. Nós somos felizes, né? Pode crer isso. Somos felizes por isso. E aí, mano, essa questão matriarcal desse amor fraterno, desse amor fraterno, porque abrange tudo, né? A gente não fala do amor, mas assim. Do próximo, né? Como o próximo. Ao próximo. E a gente tem essa coisa mesmo enraigada na nossa criação. Do amor, do ajudado. Mas é muito evidente isso, hein? É muito bonito, é muito evidente isso. É legal. E, porque às vezes a pessoa tem isso, mas não se destaca também como profissional. E eu acho muito interessante dizer aqui pra vocês todos, sem rasgação de seda, porque depois disso que o artista de reggae tá rasgando seda, aí é problema. Falta seda, depois é um problema. Aí eu não rasgo seda. Sem desperdício, né? Mas é também muito impressionante o legado que vocês, já posso dizer o legado, que vocês já deixaram pra música, né? Como profissionais cada um, né? Já ia um grande batera, Marcelo também é um grande baixista. Serginho, pô... Eu sou fã dos caras, eu sou fã de vocês, cara. Cara que sempre tocou guitarra muito bem, que canta muito bem, que sempre produziu, que já tem uma história. Inclusive, eu fiquei pensando nisso, né? Porque aí eu digo, rapaz, depois a gente tem que levar cada um dos caras sozinho, bicho. É muita história. Mas vocês todos são daqui de Salvador? Sim. Nasceu aqui, todo mundo. A liberdade, né? Falando em Roma negra, falando em cultura negra, a liberdade. Eu mesmo nasci na Rua do Céu. Sérgio, não lembra onde nasceu? Eu nasci na Eusébio de Queiroz, não? Isso. Eu nasci na... Nasce Candês. Já foi Candês. Foi tudo muito pertinho, mas todo mundo na liberdade. Quem nasce em Candês é? Ah, cara aí... Candês. Candês. Mas Candês é uma rua. Não, o Candês é uma rua. Ah, rua. Ah, assim que nem foi lá no Japão. É, pô. Sim. É uma rua. É uma rua. O Eusébio de Queiroz é outra rua. Curuzul é outra rua. Curuzul é outra rua. É pernavagem, né? Mas eu não... Candês, assim, como eu pensei que você estava falando, se referia a... Você vai lembrar. Avenida Candês fica onde tem o antigo Clube do Zé. Sim, sim, sim. A Avenida de Santa Bárbara. A Avenida de Santa Bárbara. Sim, passa muito ali quando eu vou ver Prince Adamo também. Pô, é. A FG ali, passa pela região toda ali. Ali, a gente nasceu ali. Ali, nascemos num momento fantástico. Num momento fantástico. Foi mal, Carmeça. Pode puxar. O fantástico da ebulição da música. Nascimento de Léa... Meu caso. Eu nasci quando surgiu Léaê. 71, 72. É. Por aí. E a gente terminou sendo, você ainda mais, fruto dessas manifestações que tinham nos bairros, né? Fui. E a gente morava nas Candeias. Tinha um ensaio de um bloco carnavalesco chamado de estudantes. Sim. Percussivo. Percussivo. Desde cedinho já... Já tocava repique. Eu tocava repique. Meu primeiro instrumento percussivo foi o repique. O repique apareceu antes do violão. É. O violão apareceu com oito anos, mas o repique... Com oito, nove anos, mas o repique veio antes. Apesar do violão já estar presente com a mãeha tocando, né? É, na família. A mãeha tocando, nosso avô tocando, nosso avô precisou de violão. A mãe Léus. Minha mãe Léense. Sim. Aí minha mãe Léense saiu de lá. Papa Caranguijo. Pô, é minha mãe, pô... Aprendi com o Jackson Costa. Jackson. Que é de Itabuna. Ah, é. Sul, né? Tô no mundo do Sul. É, do Rio de Janeiro. Sul da Bahia. Então, seu avô já era professor de violão. Nosso avô já era envolvido com política, um cara altamente politizado. E já era diretor de escola. Tem nome de rua lá em Léus. Tem mistocles Rocha. E... Já era... Já tocava violão. Meu avô tocava violão, meu avô. Isso. É. Aí a mãe aprendeu. A mãe... É... Depois que nosso avô faleceu, ela teve... Ela virou praticamente a família. E eu usava violão pra tocar nas maçonarias. Ah. E nos bares, não sei o que. Naquela época, quem tava estourado na época era a Ângela Maria. Ah. E a mãe conta que ela recebeu o convite... Do empresário do Rio de Janeiro pra levá-la pro Rio. Pra ela começar uma carreira artística lá. Meu avô quebrou o pau, meu irmão. Você vai pra onde, rapaz? Naquela época, minha mãe é de 38. É. Não podia ser. Não podia uma mulher tocar no violão. Jamais. Aí... Meu avô não deixou. Ela aí. E ela assim... Mas a música sempre teve no dia a dia de você. Nosso direto. Certo. Ela disse assim, em uma época, que ela queria ser musicista. Musicista. Mas o machismo pra você da época não deixou. Não deixou. E eu não vou ser, mas minha filha, se quiser, vai ser. Aí começa toda a história. Ih, vai doer. Vai comprar um violão pra minha irmã mais velha. Pra tocar. Alice. Pra Alice tocar. Alice até que dá uns acordes, fez direitinho. Mas terminou acontecendo o quê? Os meninos. Os meninos. Alice. É, o mais velho aprendendo, Serginho, observando. Já pega. Ah, inclusive, se eu sou baixista hoje, não sei se isso daí é batera hoje. A mesma coisa. Por isso que parece ser o mais velho. Se eu toco baixo hoje, sou músico, é por causa disso aí. Ah, entendi. Foi o que, na música, chegou primeiro. Charar é o seguinte, ó. Porra, tem um... Tinha um guitarrista em casa. Aí eu viajei. Foi de eu viajar ou... Na volta, não foi? Foi na volta? Do baixo? Sim. Não, foi antes. Foi antes. Foi antes. Porra, tinha um guitarrista. Eu disse, olha, pra montar uma banda, precisa de um baterista e precisa de um baixista. Ah, sim, sim, sim. Marcelo, um jogador de vôleibol de primeira. Não queria saber de porra, de música, de zorra, de nada. Só queria jogar vôleibol. E Jair ainda tava muito pequeno. Jair, o que viesse era lucro. Eu disse, rapaz, não. Eu sempre tenho que botar esse cara pra tocar. Eu tenho que tocar baixa. Foi na tora. Você é o baixista. Aí Jair queria tocar percussão. Eu disse, não. Você vai tocar o conjunto todo. Você vai ser baterista. Isso aí mesmo. É muito interessante isso, porque se for falando, tô lembrando da história de Van Halen, né? Que ele queria tocar bateria, na verdade, né? Opa aí, que maluquice, velho. O cara queria tocar bateria, só que ele comprou uma bateria e pra poder pagar a bateria, ele foi entregar jornal. Aquele negócio de, como é? Part-time job, né? É, sim. Entregar jornal lá pra turma do bairro, não sei o que tal. E aí, o irmão mais novo pegou a bateria e começou a tocar, pô. Aí falou, pô, o cara já tá tocando bateria, eu vou tocar guitarra. Imagine, Van Halen, velho. Imagine se ele não tivesse feito isso. Acontece. Não é louco isso? É. Aí você já tinha, né, no começo, essa onda de... Já tinha. De formar onda. Tem que ter uma banda em casa. Tem que ter uma banda em casa. Eu queria que as irmãs cantassem, mas as irmãs não deram, não. As irmãs não quiseram, foram mais... Seguraram mais a onda. Não, a noite não vai, não. Mas os meninos vieram, assim, e... Mas depois, o Marcelo tinha o quê? Me lembro que o Marcelo tinha... Faltava um semestre pra se formar na UFMA. Federal, é. Educação Física. O Marcelo chutou o pau. Você é formado em Educação Física? Não, eu não cheguei a formar, não. Abandonei o curso. Faltando um semestre. Um semestre. E já é. Já é, então. E já é. Eu também fazia a Uneb. Administração, né? Administração de empresa. Larguei também, faltando dois semestres. Mentira. Jura? Sério, velho. Sério. E eu ia apoiando. E o Maninha disse o seguinte. Eu perguntei a esses carrapados. O que foi? Por que vocês largaram? Qual foi? Qual foi essa força motriz? Eles disseram, rapaz, a música. A gente não consegue. Marcelo dizia, rapaz, eu tô parecendo um ET na sala. E o Marcelo falta um semestre. Ele, não, velho. Não tenho condições. Esse semestre eu vou morrer. É isso que é interessante, né? Porque é tão comum, né? Esse tipo de relato, né? Pra quem vai pra arte, de alguma forma, né? Sim. O caro larga a medicina. Tipo assim, faltando um ano, né? Tem gente que lá, né? Um ano pra se formar. É. É porque você vem um tempo lutando contra você mesmo, né? Quer dizer, eu lembro que quando eu falei à mãe que queria ser músico, tudo bem. Agora, meu filho, estude. Estude. Ao menos termine um ensino médio pra quando você ser enganado, você saber que tá sendo enganado. É uma profissão que requer dedicação e que requer também muita atenção e conhecimento, né? Assim, querendo dizer essa coisa da cultura e de você ser educado. E pronto. Primeiro passo. Antes disso, escola técnica. Eu também sou fruto, né? Você formou em que lá? Lá eu fiz mecânica. Eu também. Ah, você sou de mecânica. Formei mecânica industrial. É. Mas você não sou da mesma época aqui? Eu sou de metalurgia lá. Eu me formei em 91. Não, vocês são mais novos. Eu sou jurássico. Você pegou a fase de Fábio Cascadura? Eu entrei... Acho que Fábio... Eu me bati com Fábio Cascadura lá. Muita gente da arte também. Eu me bati com Fábio lá. Mas assim, eu entrei junto com o novo reitor, né? Que foi Trípode. Sim, sim. Que ano foi aquilo? Foi quando migrou. Tinha umas avaliações que eram, né? Que perseguiam. É que tinha passo de física? Não. Aí foi quando mudou isso aí que eu entrei. É, é. Entrei. A tecnologia mais nova que tinha lá na escola era a caneta. Exatamente. Pois é. Pois é. Pra você ver. Acho que eu fiz em 87, 88. Sim, a gente tava lá também nessa época. Você é de mecânica, velho? Mecânica. Era colado um com o outro ali. Mecânica e metalurgia. Não é colado. Lembra da pó verde, né? É, dele marrom. É. Marrom. A verde era a teó técnica e mecânica. E a gente... E é interessante isso porque lá... Eu conversei isso com alguém também que foi da escola técnica que passou por aqui. Que tinha... Mesmo hoje a gente... Hoje eu percebo isso. Que a escola era meio segregada também, né? Por exemplo, a gente de mecânica e metalurgia era tipo o cocô do cavalo do bandido. A escória. A escória. Perto de quem fazia química e tal. Porque como tinha um vestibular e já tinha a classificação, de acordo com a nota do vestibular, então ia criando esses bolsões dentro da escola, né? Dentro da escola. Talvez a gente não tivesse tanta consciência... Quer dizer, a gente sabia, a gente via, mas remontando a história da gente, a gente vê que já tinha ali uns bolsões. Já tinha, já. Já. Percebia. Química. Química. Qual era o outro mesmo que tinha? O pessoal que era elite. Não falava com a gente, não. Tinha elétrica, não? Instrumentação. Instrumentação. É. Eletrônica, né? Eletrotecnica. Mas mecânica, já. E eu lembro, assim, que eram os caras mais truculentos, assim, de metal... É. Metalurgia. Mais os bichos soltos, a gente. Era a gente. Já eram os últimos pavilhões, inclusive. Tipo assim, ah, deixa esses caras lá no... Né? Tinha isso. Era isso mesmo. Então vocês se formaram na escola técnica e mecânica. Sim, sim. Sim, formamos. Lá também tinha banda de música. Tinha banda musical, né? Tinha. E tinha uma banda de música. Tinha guitarra, bateria. Pô, aí eu me retei, moçada. Os festivais que tinham lá da cultura, né? Eu fui lá fazer música, pô. Aí me remetei essa história. Não esqueço. O meu professor olhou pra mim. Rapaz, você que tem uma pegada de trombonista. Pô, eu tô todo pra tocar guitarra, xará. Puta que pariu. Ali eu fiquei puto da vida, velho. Eu não posso te enganar, não, né? Não pode. Pode dizer qualquer coisa. Sena. Que Deus, eu tenho um lugar mais do Sena. Eles, você, tem cara de trombonista. Imagina. Você vai tocar trombone. Não, pô. Tem alguns maestros que tem isso, né? Nem a embocadura. E agora? Mas chegou a tocar mesmo? Não, do que nada. Eu não entrei na banda, porque não tinha guitarra na época. 91. Não, 91 eu formei, mas... Bota aí 80. Mas vocês chegaram a trabalhar na área de mecânica, assim? Tipo, polo, essas coisas assim? Sim, sim. Eu estagiei na Copene. Ah, antiga Copene. Eu me lembro que quando eu concluí o estágio, rolou o convite pra poder eu trabalhar e disseram, não, você quer esperar a quinta turma? Lembra disso? Me lembro, me lembro. A quinta turma, você quer ir pra Seman. Aí o seu de Soberman, né? Pô, formar a escola técnica na Copene, não. Quinta turma, Seman? Não, quinta turma, eu vou esperar. Aí foi quando entrou o governo do Cota. Até hoje eu espero a quinta turma. Mas é interessante isso, porque... Como essas coisas vão acontecendo, tipo assim, um grande não, né? E acaba levando a gente pro universo outro, né? Aí fala assim, pô, como foi importante que ele... Na hora a gente fica puto, tipo, mas... Só depois que a gente vai entender, né? A força disso. Eu costumo dizer que são os ventos, né? Você tá seguindo, aciona a vez que tá a deriva, então que tá indo pro lugar certo, não. Quando o vento pega você de volta, você termina com uma nova rota. Isso que é interessante. E quando tudo isso, pós escola técnica, federal, e aí você vê que todo o entorno e todo foi em volta do ser música, né? Do ser música. É isso que é interessante. Mas vocês, antes do Manos Preto, lógico assim, a gente tá tentando também fazer um papo o mais aberto possível pra quem estiver vendo agora ou a qualquer tempo. Pessoas que podem não conhecer tanto a trajetória individual de cada um de vocês ou quase nada ou tudo, enfim. Então pra gente... Então, antes do Manos Preto, todo mundo foi atuar na música como instrumentista, porque todos topam muito bem, enfim. Acompanhando artistas. Conta um pouco dessa... da trajetória individual diante do Manos Preto. Ó, a gente sempre teve esse olhar assim de... de empresário. A gente tem que ter uma coisa nossa. A gente, logo no Novinhos, a gente montou uma banda chamada Raiz Tropicais. Antes até de tocar com muita gente. A gente montou uma banda, Raiz Tropicais, e a gente vivia de concurso do sindicato. É. A gente só tirava no primeiro lugar, cara. Sim. É, tem um episódio bacana, né, com a banda... A banda dos meninos do... Do Grupo Garage? Era. Um dos concursos foi a gente concorrer com a banda do... É o nome, não vou lembrar agora. É. Mas foi ali no Antigro Clube, né? No Antigro Clube, com o Jaime Solder. Não, o Jaime Solder tá vivo, né? Não. Não, já foi. Já tá novo. É, verdade. Já tá novo, né? E a gente tem dificuldade também dessa coisa da linguagem artística e musical. Tanto que a gente tocava pra gente mesmo. porque sempre tentou... É, a gente não conseguia perceber essa coisa do que rolava na música, do rádio ou da rua. É, tem que tocar assim, ó. Tem que tocar isso. Não, vamos tocar então nossas músicas, da nossa maneira, né? Da maneira que a gente pensa e tal. Da maneira que a gente pensa. Isso foi que terminou desenvolvendo esse lado de ser empreendedor, de você ter a sua banda, você ter o seu time, que coincidiu com essa coisa que o sindicato fazia os concursos junto com o órgão da prefeitura, não lembro qual agora, e que terminava dando esse suporte, né? A gente capitalizava nessa época, pra entrar nessa grana. Carnaval, né? Pra tocar no carnaval. Pra tocar no carnaval. No carnaval. Eu vivia dessa coisa de ganhar essa grana do carnaval e tocar. Primeiro lugar, acho que foi uma vez só. Uma vez só. Oficial. As outras, a gente por ser uma banda muito nova, ficava no bolo lá entre as quatro e cinco e trabalhava do mesmo jeito. E trabalhava do mesmo jeito. Porque tinha também uma gradação, né? Esse concurso, né? Tipo assim, se você tirasse primeiro lugar até décimo, era um cachê. Depois tinha essa coisa. É, tinha, tinha, tinha isso. Era bem bizarrão, né? Se fizer um documentário, o pessoal vai dizer que é mentira, né? O bacana é que a cotação era em dólar, né? Era em dólar. Então, é uma grana que é surreal. O Brasil não é pra amadores, não, bicho. Não, não. O Brasil, se a gente for contar essa história... É isso aí, rapaziada. Tô aqui com os manos pretos. Você sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar, você pode dar like, pode interagir com esses meninos aqui que tem uma história linda. Com certeza, vocês vão querer compartilhar uma história que vocês viveram com eles, vão querer perguntar alguma coisa. Porque eu tenho a impressão, já no começo do programa, que a gente vai ter que fazer o B, vai ter que fazer o parte 2, porque tem muita coisa pra gente conversar. Eu, por exemplo, não sabia desse lance da escola técnica. Daqui a pouco vamos fazer o giro, viu, Cabas? Então, fique pronto aí e vá anunciando aí os nossos anunciantes aí, porque a gente tem que valorizar a rapaziada. Mas aí, depois de todos esses vai e vens, eu não sei como é o plural de vai e vens, como é? Dessas idas e vindas, vamos lá. Dessas e vindas, é. Acadêmicas, né? Idas e vindas acadêmicas. Virou um substantivo, né? Os vai e vens. Vamos lá, Bil. Muito obrigado. O que é que acontece? Vocês atuaram também individualmente acompanhando artistas, né? Sim, até hoje. Serginho tem uma história, assim, talvez mais de visibilidade dentro dos projetos que você fez. É, é assim... Depois que a gente começou, a gente tinha a nossa banda, Rádios Tropicais, aí depois veio aquela onda da gente velha, vambora tocar com outras pessoas, levar essa ferramenta, essa mão de obra que a gente tem. E que afinal de contas, todo mundo era convidado pra tocar com alguém, né? Era. Vocês tocaram bem, né? Era assim. Eram criteriosos, né? Técnicos, né? Técnicos. E eu nunca... Lazo me chamou, que me levou pra Lazo, acho que foi Lobo Mal, alguma coisa assim. Vambora tocar comigo, tá? Não sei o que. Eu fui. A faculdade de Lazo, né? Sim. Aí toquei com Lazo um período, fizemos Recife, fizemos... A banda era eu, Lazo, Alfredo, Marlon de Baixo, Kit Canário, Tita, Ângela, Teclado Marquinhos, mais Marquinhos. Sim. Enfim, aí a gente foi fazer esse show, se tá, não sei o que, e o Caxei de Lazo era maravilhoso. É maravilhoso, né? Eu digo sempre, tocar com o Lazo, pô, que delícia. Além do som ser maravilhoso, o Caxei ainda era bom pra caramba. Só que é... Assim, na época não era direto, né? Não tinha esse volume de shows. E a gente já vai vendo, tipo, a gente precisa... Precisa capitalizar mais, ganhar um pouco mais de dinheiro, poder realizar o nosso sonho. Aí que abre mão. Aí pinta, acompanhando o pagode. Pra mim, no caso, né? Comecei com o Lazo, Lazo fez a paz, vá. Olha, mas nunca esqueça as suas raízes. Vá lá. Vá buscar, né? Vá buscar esse dinheiro, mas não esqueça as suas raízes. Você é negão, você tá ligado, que lá é outra onda. Mestre, mestre. Porra, e eu olhando pra rapaz, se ele tá falando, vou lá. Aí fui, depois de três convites, fui tocar na Companhia do Pagode. Sim. Essa coisa. Que alcançou, né? Um patamar de visibilidade. Sérgio, eu sempre falo, eu toquei em duas bandas em Salvador, de expressão nacional. Eu falo nacional mesmo, gente. A galera, tem muita gente que não tem. Eu fazia 33 shows por mês, pô. 33, a galera não sabe o que é isso. Eu não fazia isso uma vez, não fazia isso sempre. Eram três shows por dia. Faziam de manhã, às vezes faziam de tarde, um no início da noite, assim, dez, e outro quatro, cinco da manhã. Mas não só a questão do sucesso, do atingimento comercial, mas você tava envolvido diretamente no processo da imagem da banda. Você ia pros programas de TV. Dos dois projetos. Dos dois projetos. Tanto no Companhia do Pagode, que a frente era Eu, Negão, Di Umbanda, Sariton, né? Aquela primeira formação. Lembra o sucesso da Companhia do Pagode, pra quem tá vendo a gente aqui? Porque isso aqui é uma documentação. É, o Companhia do Pagode é o seguinte, tinha aquela música na boquinha da garrafa. Sim. Esse disco é engraçado, porque Rob Sinonato, maestro arranjador lá da WR, já tinha concluído o disco todo. Sim. E os caras me chamaram pra tocar. Aí Di Umbanda fez assim, Serginho, eu queria que você tocasse bandolim ou cavaquinho. Eu disse, pô, Di Umbanda, eu não quero tocar bandolim e cavaquinho. Deixa eu fazer um teste com guitarra. Eu tenho um novo formato, eu tenho um outro formato de tocar guitarra. Sim. Ele fez a Viguita do Pagode, rapaz. Eu disse, rapaz, deixa eu testar. Se ficar ruim, eu vou tocar bandolim com vocês. Eu pego o bandolim e toco. Ele tá bom, então mora fazer ensaio. Me lembro que se fosse hoje, fizemos ensaio no Estúdio André, na Católica ali no Engenho Velha Federação. André e Luciano Pinto. Sim. Fizemos um ensaio lá. Aí eu toquei guitarra. Rapaz, toquei guitarra, a galera fez Vig, meu Deus do céu. Agora acabou, velho. Nada de cavaquinho, nada de bandolim, não sei o que. Que já foi... Cabas no microfone? É. Oi, oi. Que já foi um corte com a estética do Pagode, de certa forma, assim, né? De certa forma, sim. Porque não tinha guitarra. O Pagode não tinha guitarra. Aí as galera me perguntavam, o que é que você tocava? Eu disse, Ralaife. Ralaife Music, é uma música africana, que é tocada com cinco, seis guitarras, uma parte daquela. Eu peguei um papel daquela e coloquei dentro do samba da Bahia. Sim. E, claro, sempre puxando as questões do samba, os riffs de samba de roda, os intervalos que tem no samba de roda, né? Sim. De sétima, de sexta, essas coisas todas. E virou essa sensação. Aí a companhia... Explodiu. Explodiu. Com essa música. Com essa música na boquinha, na garrafa. Eu fui o último a colocar... O disco é todo midi. Todo feito no computador. Só tem guitarra gravada, rapaz. Isso é incrível. Ó, velho, que viagem. O disco todo feito no computador. Só tem tocado realmente o teclado de Robson. O teclado mesmo tocado. E a guitarra. O resto é tudo sampler, bicho. Tudo sampler. Numa época que... As ferramentas, inclusive, eram bem rudimentares pra isso, não? Sim. Comparadas com as de hoje. Com as de hoje, pelo amor de Deus, hoje em dia você não consegue definir. Sabe dizer quem é quem. E aí... Hoje beatmaker, né, Billy? Eu vou passar a conversa de novo. Hoje beatmaker é profissão, né, Billy? Hein? Beatmaker, vocês fiquem brincando. Olha lá, Billy. Quando os caras chegarem e falarem, vem a Caimão, diga aí dois beatmakers. Você fica... Viu? Aí eu falo uns 30, aí você vai tomar. Quando mostrar os power fire, ó, aqui eu escuto. Os caras não escutam, não. Defensãoato. E aí vocês gravaram tudo midi, botaram guitarra, as vozes e o teclado. Vozes naquele formato que o Adão pensou mesmo. Já era gravadora? Que gravadora era? Ali era o Universal. Universal. Poligrã. Começou com Poligrã. Poli começou com Poligrã. Depois teve a fusão. A Universal migrou. Eu também fui na Poligrã. É, foi isso mesmo. Fui finalzinho na Poligrã, é isso mesmo, sabe, bem lembrado. Aí era Rangel, Caladã, né, encabeçando. Rangel como sempre, professor dessa onda toda. E... A gente entrou, eu entrei, a gente tocou, tocou muito, fez muito show, né, muito show. Muitos shows nós fizemos. E naquele formato, e puxou um movimento que, assim, na época tinha o Chan, né, que era o Gera Samba na época, depois virou o Chan. E depois do Chan, só tinha acompanhado o Pagode, irmão. Sim. Só tinha acompanhado aquele cachê já gigantesco. Hum. E depois veio o Terra Samba, depois o Terra Samba de uns touros. Não, essa música é icônica nesse sentido, né, ela é pivotal. É. Né, porque ali, a partir daquele momento, começou a aparecer uma outra coisa. né, a partir daquela música, né. Eu tô falando assim, sem fazer julgamento de valor, porque alguém, algum internauta pode dizer assim, ah, mas, né, sempre tem. Eu tô falando assim, que aquilo ali foi uma curva, foi uma esquina que dobrou ali, a música baiana ali, com aquela música. É, foi, foi. Economicamente falando, porque o duplo sentido, ele já existe, ele já existe dentro da nossa cultura. Mas ele veio mais pra, pra, pra o, ficou mais televisivo, pra música baiana. Ele recebia um formato diferente, né. Ficou mais televisivo. Recebe um formato diferente, ficou muito mais comercial do que já era. Saiu daquela coisa folclórica, pra ir daquela coisa, sim. Mais comercial, mais eitada. Fez o crossover, digamos. Fez o crossover. É. Né, porque era um nicho, né. Sempre teve samba de roda, mas eu lembro, inclusive, eu começando com o Cine, que eu fui em Cachoeira também, que já tinha muita coisa de samba de roda acontecendo a vida toda, né, desde sempre. Sim, sim. Mas não era, não tinha um formato comercial. Comercial. A lei, a partir daquele momento, já começou a ter. O Chan, companhia, foi um divisor de água. E depois o Terra Samba. Sim, aí eu comecei. O primeiro diretor musical do Terra Samba aí, o Cardoso tá aí. O Cardosinho chegou aí também. Daqui a pouco ele vai também fazer as intervenções aqui. Grande Cardoso. E aí a gente foi, acompanhando o Pagone. Aí aquela agenda gigantesca, passava 45 dias, 60 dias morando em São Paulo, aquela coisa toda, né. Naquele tempo, né, que você amarrava cachorro com linguiça. Porra. Porra. Não, era assim, detalhe, não era, não era tanto dinheiro assim. Sim. A gente tem que agradecer muito a internet. Muito, 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 muito. Porque a gente passou a descobrir como é que as coisas funcionam, cara. Eu não recebia 2% de disco, cara. Eu produzia os discos e não recebia esse valor. Entendeu? Você não sabia, bicho, você não sabia o que era a produção fonográfica, você não sabia como registrar uma obra, você não sabia... Direito autoral. Direito autoral, direito conexo, você não sabia zorra nenhuma, velho. Era tudo na mão dos caras. Era uma certa inocência que tinha, né, isso da rapaziada. Será que... Será que... Não, diga assim, num certo sentido, lógico que eu não... Porque quando eu descobri que tinha direito autoral... É romântico. Quando eu descobri que tinha direito autoral, foi tipo assim também, tava em São Paulo, tipo assim, eu falei, hã, o quê? Aí tinha um monte de grana lá que a gente nem sabia que existia, tipo, pô, estamos ricos, né, tipo... Caraca. Comparado ao que a gente tava, tipo, com a diária de 10 reais lá no... lá no... na Duque com a São João. A vontade de tocar quando você é novo, né, a única preocupação que você tem é de tocar mesmo. E de pegar as meninas, né. Inocência nesse sentido, né. começa a ter uma preocupação com o aspecto mais profissional. O aspecto mais profissional. Pô, a gente não entendia, pô, a gente ficava 45 dias fazendo vários programas de televisão, bicho, aquilo tinha dinheiro, cara. Tinha cachê pra você fazer aquilo. A gente não via cachê nenhum, meu irmão. Também nem perguntava, não sabia, ninguém dizia, Também nem perguntava, ninguém sabia, ninguém sabia direito de nada, e aí era só uma alegria, um puto hotel em São Paulo, certo? Curtindo aquela coisa, às vezes ficava numa casa, porque as caras alugavam uma casa, colocavam duas, três bandas dele lá. Mas era um super hotel, uma noite, aquela coisa loucura de São Paulo, aí todo mundo abrindo a porta, entra, entra, a galera com dinheiro e toma aquela coisa. E foi assim. E assim foi a companhia. Aí a companhia acabou. Você ficou quanto tempo? Fiquei uns cinco anos. Bastante tempo. Uns cinco anos na companhia do pagode, aí o carro resolveu acabar, avisou que ia acabar a companhia, a gente botou a mão na cabeça, aquele negócio todo, pelo amor de Deus, é a Maria, não sei o que, acabou assim da noite, podia também. Mas ele explicou por que ele ia acabar? Rapaz, é... Falou assim por alto, né? Pode ser falado aqui? Não, aí vai ficar na minha biografia. Na biografia eu vou falar. Mas assim, ele avisou que ia acabar, e acabou. Mas nessa altura você já tinha um know-how como produtor, como gestor também, né? Já tinha produzido alguns, mas não tinha esse conhecimento que se tem hoje, gente. Mas eu digo assim, ficou dessa relação também, essa parceria para projetos depois que aconteceram. Futuros, ficou, ficou. O que é que veio na sequência? Foi o babado novo. Claudinha cantou com a gente, é, pra quem não... Cláudia Leite cantava na nata do samba. Mas é bom, é que parece que muita gente também não sabe do começo. Muita gente do começo, é. Ela cantava em que banda? Ela cantava na nata do samba, que é um grupo de pagode, daí, oito meses, ela saiu da nata do samba, foi para o companheiro do pagode, depois que o Negão saiu. Sim. Aí ficou lá, oito meses no companheiro do pagode, cantando com a gente, na boquinha na garrafa, aquelas coisas, eu estou viajando. Incrível, mas eu não tenho essa memória de Claudinha. Eu tenho um vídeo disso. Você tem mesmo? Eu tenho um vídeo, ela mimada, se o dia que você divulgar, eu me mata. Só eu, acho que só eu tenho. Sim. Eu tenho VHF. Cláudia Leite cantou na companheira do pagode. Na boquinha da garrafa, descendo junto. Faço um piques de 500 reais pra você, agora você... É por isso que eu acho que é legal o podcast, porque eu, eu, por exemplo, que já era artista, já convivia com vocês e tudo, mas eu não lembro de Claudinha, eu não tenho na memória de Claudinha cantando na companhia do pagode. Oito meses. Fez turnê com a gente, a gente viajou com o Claudinha. Na verdade, era o Ibrião, porque rolou depois. Foi o Ibrião. Que foi o Babado Novo. O Babado Novo. Foi daí, assim... E a ideia do Babado Novo? Oito meses. Aí, bufa. Sim. Acabou a companhia. Aí com a mão na cabeça, meu Deus do céu, aí teve... Aí devolveu o apartamento, né? Não tinha... Tipo uma pandemia, né? Tipo uma pandemia. Tipo uma pandemia. Aí devolveu o apartamento, aí o golfe importado vai embora, vai na roda. Meu irmão... Já tinha comprado o golfe? Uma avalanche, já tinha. Pô, tava com o golfe alemão, pô. Pegando... 26 anos de idade, velho. Cagando o dinheiro, bicho. Eu me lembro que... Nós vamos ver... Kiko Batera comprou Ipanema. Pra você ter ideia, Kiko Batera, ele tinha... São cinco baterias e a marra daquela. Era ele, João Barone, imagina, e baterista do companheiro do pagode. Super bateria. Kiko Batera comprou o meu pretão. Caramba. Só ele tinha aquela bateria. Ele, João Barone, mais uns três. Mais uns três. Aí... Porra, carro. Todo mundo montado nas barcas. Era golfe, era vectra, tudo... E fazia pega. Rapaz, tinha um estacionamento. Não tinha não, tem um estacionamento aqui no Pelourinho. Esse que sai ali na... Que vai até o 12, sei lá, X2, não é 12. É 12. Porque ele vai subindo assim, ó. Mas é o grandão, aquele grandão. O rapaz, a gente fazia pega ali. Meu Deus, que responsabilidade. Aí o Lobo Mal tirou o carro. Tinha acabado de tirar o carro da oficina. Aí foi fazer um pega ali dentro. Bicho. Meteu na parede. O carro tinha acabado, saiu da oficina. Bicho, o carro todo de novo. Isso era uma festa. Isso era uma brincadeira, meu Deus do céu. Mas de quem foi a ideia do babado? Caldão, bicho. Caldão. Caldão. Falou assim, ele já te procurou diretamente e já tinha essa relação. Me ligou. Oito meses depois ele me ligou, fez, me chamava de filho, meu filho preto, é o seguinte, quero montar um projeto, é um bel de saia. É, isso foi legal mesmo. Isso foi um bicho bel de saia. Ele fez, é, eu quero um bel de saia. E sentado na mesa, aí eu, eu, ele, Manuel, aí eu, calma, quem é que vai cantar, um bel de saia? Ele fez, daqui a pouco ela vai chegar aí, Claudinha, ela aceitou? Aceitou. É ela que vai cantar. Porra, bel de saia? Como é isso, rapaz? Aí é com você. Aí agora não é mais comigo. Eu quero um bel de saia, eu quero um som como se fosse bel cantando de saia. Um produto, é esse o produto que eu quero. Uma mulher cantando, do zero. Pra ter o alcance de um bel. Do zero. Aí o que foi que ele fez? Montou a banda, Sérgio. Aí a gente trouxe Luciano, que era do Companhia. Sim. Luciano também tocou no Companhia, hoje que é diretor de Claudinha. Que é hoje diretor de Claudinha, né? É. Grande Luciano também. Irmão, Brodássio, meu parceiro de 4, 5 anos. Conhecido como? Vou botar na biografia também, Luciano Pinto. Luciano Pinto. Mas conhecido, mais um grande bastidores. Luciano Pinto. Não vou divulgar. Oi. Eu não conheço, não. Eu não sabia disso, não. Não. Luciano Pinto, fiquem lá. Aí, oito meses. Aí sim, vambora. Babado novo. Aí pegou a gente, botou logo 60 dias dentro de uma casa, com som montado, ensaio. Não estudiu isso. Sim. Não estudiu isso. Não foi? Não estudiu isso. Trancado lá, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Produzindo a onda. O que é que ia ser? E a gente montou um repertório da pô, massa short, arranjo pra cacete, não sei o que. Pá, puf, banda, barra. Quando a gente vai fazer na nossa estreia, botou uma casa de chuva que a gente fazia, não me lembra agora? Aquelas que tem aquela academia ali perto do integral, não sei o que. Porque ele já recebeu vários nantes. Várias casas, vários nantes. E a gente... Ah, que já foi Krypton esse negócio tudo? Ó, cabia e tudo isso. É, cabia, esses negócios que já foi... Sim. É, já foi Madre também. Ó, cabia, Madre. É, sim. Uma estreia, babado novo, não sei o que. Ninguém conhecia, botou a gente pra abrir, não sei o que. Quando a gente começou a tocar, rapaz, a gente fez um arranjo na primeira música, maravilhoso, rapaz, um tour guitarra baixo, tocando pra caramba, aladiar com pastores, pap, rapaz, rapaz, chega aquela dona na frente do palco, diz, vocês querem me ver? Porra! É chiclete, caralho! Bicho, você acredita que ele baixou o PA? Ele baixou o PA, pô. Não é isso não, velho! Não é isso que eu tô pensando, não. Aí que eu entendi, velho. Eu queria fazer uma coisa mais assim, né? Eu disse, não vou fazer uma coisa tipo um arranjo, não sei o que, não sei o que. Aí que eu entendi. Aí a gente voltou pro estúdio, aí entendi. Aí já fiz logo a primeira música, já fiz a segunda, já fiz a... A primeira música cai fora. Eu não quero te prender, diga onde você vai, amor, que pena. Aí a gente começou a... E aí já veio aparecendo também o Sérgio, um compositor. Na realidade, já tinha algumas coisas gravadas. Já tinha, né? Tamanha relevância financeira. Mas assim, já compondo, mas já compondo especificamente pra um projeto... Pronto, aí aparece sim, um cara exclusivo compondo justamente pra esse projeto que Cal e Manoel vislumbravam. Rapaz, é isso aqui. A gente começou. A gente achou o fio da meada. E uma coisa que é importantíssima, a gente tocava nossas músicas no show. Eu gosto de falar sempre isso, que tem muita gente que compõe, que tem muitos artistas que levam seis meses gravando o disco, chegando a tocar no show, tem medo de tocar no show, que o povo vai sair, porque o povo não vai ouvir, porque não sei o que, não sei o que. Não, essa não, porque não vai bater bem, o povo vai ao banheiro, nada, nada. A gente fazia show e tocava todas as músicas do nosso disco, que nem existia ainda. As músicas inéditas. Inéditas, e era assim. Agora, devo dizer, agraciados pelo criador, pela competência geral, porque a galera, os meninos eram, são maravilhosos. E uma coisa que faz muita falta hoje, campanha política. Showmício. Showmício, velho. Pô, a Manoel vendeu um trio, com um babado novo em cima, pra um deputado, lá em Piauí, pô, a gente fez mais ou menos, sei lá, uns 50, 60 shows lá. Era comum. Era comum. E era legal, do ponto de vista judicial, falando, Era o João da Lei. Não era ilegal fazer, tinha showmício. Tinha showmício, isso ajudou, corroborou muito, que a gente acabou rodando, muitos lugares com showmício, cara. E tocando o repertório autoral. E tocando o repertório autoral. Tomando tomatada, ovo, não sei o que. Vocês tomaram ovo? Tomando, negão. Ouvada, tomatada. Assim, showmício é o seguinte, tem gente que gosta do político, tem gente que não gosta. Ah, tá, tá. Aí quem tá na rebarba, quem tá lá em cima com o político, o político não deixa. Ele chama a banda, quando a banda tá animando, ele pega o microfone pra falar. Tô aqui, gente. Tô aqui, gente. Pá, não sei o que. E aí, vim. Amo esses caras. Olha o que eu trouxe pra vocês da Bahia, e aí, pau, velho. Tomate, era tudo a gente se escondendo, não sei o que, não sei o que. Foi engraçado, foi bom. No início era... Foi bom. Agora, o que eu achei mais interessante, fora o nome que eu não gostava, né? Que nome é esse? Sabado novo. Tudo bem. E aí, se a gente dizendo, ó, a gente tá fazendo um show lá em cima, é uma frase que você falou que eu nunca mais esqueci. Lá em cima, eu tô andando com segurança. A banda lá no norte, tá estourada. Eu, como assim? A banda não tem nem oito meses? Porque foi uma banda que estourou de lá pra cá, né? É, foi um processo de segurança. Eu tava a ponto de dizer isso, porque eu também ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso. Como foi isso aí? Ah, bom. Assim, Carl e Manuel. Carl já tinham o Chan, já tinha aquela força motria do Chan. Manuel Castro, pra quem não sabe, Manuel Castro era o... Junto com o Popó. Popó e o Edson. Foi o cara que montou o Cheiro de Amor. Eles fundavam o Cheiro de Amor. Então, esses caras desenvolveram, ao longo da Cher Music, uma caminhada parceiros no Brasil todo. Sim. O Cher, ele rodou isso aí tudo. Então, os contratantes, né? Do Brasil todo. Do Brasil todo, eles são praticamente amigos, cara. Amigos entre as e... Os caras são... Os caras se conhecem. Tem uma relação profissional bem definida. Muito bem definida. Tem uma networking que é muito foda. Fantástica, velho. Sim. O que aconteceu? O Carl tinha o Chan, o Manuel tinha o Cheiro de Amor. Então, apresentou um produto com um babado novo, que... Mas os caras tinham uns... Tinha uns caras, se eu puder apostar... A gente chegou em Natal, o cara, não, deixa aqui. Vamos fazer em Mossoró. Vamos começar pelo interior. Aí eu falei aos meninos, rapaz, lá em cima, a gente não anda mais na rua, não, velho. O negócio pegou... Antes de se tornar um sucesso aqui em Salvador. Antes de se tornar um sucesso em Salvador. A gente já estava andando de segurança. Descer no aeroporto era segurança. Era batedor, fazendo show com batedor, coisa que eu nunca tinha visto em minha vida. Quer dizer, o babado teve um sucesso muito maior no sentido de... De chegar a muito mais pessoas do que o companhia. Mas eu passei pelos mesmos lugares. Sim, entendi. A networking funcionando. A networking funcionando. Funcionando. E aí, negão, quando eu veio para Salvador nesse processo inverso, os caras... Pô, um plano... Os caras são altamente estrategistas. Tem que dar o crédito aos caras. Os caras são empresários, pô. Os caras sabem fazer. A gente gosta de música, os caras gostam de dinheiro. Os caras sabem fazer isso muito bem e trabalham para isso. Fora que estavam no meio de um trend, vamos dizer assim, de uma tendência que o Axé... Foi um momento áureo para o Axé. No sentido de... Era 80% do mercado fonográfico. Chegamos a ser 80% do mercado fonográfico brasileiro. Chegamos mesmo. Então, estava azeitada. A máquina estava funcionando. A máquina estava funcionando. E... Era o modelo de carnaval do Brasil, né? Porque a gente... Estava exportando nosso modelo para o mundo, né? Para o mundo todo. A gente tem que lembrar disso, né? Talvez, assim, para manter essa perspectiva da investigação que a gente está fazendo aqui. Porque isso é um documento, né? É. Você pensar, assim, que a gente tinha um modelo de carnaval vigente no país, que era da escola de samba, e a partir de um determinado ponto que o Axé explodiu no Brasil, o modelo vigente de carnaval passou a ser o nosso. O nosso. Né? Então, todos esses artistas, o Bel de Saia, né? Quer dizer, olha a referência. A gente quer um... Quer essa referência de sucesso de Saia, uma mulher cantando para ser... Né? Isso aí. Porque havia um mercado ávido. Ávido. Com fome, sedento, né? De tudo que a gente pudesse lançar. De tudo que a gente pudesse produzir. E aí, sim, Babado. Babado foi... Foi esse boom. Eu costumo dizer assim, Babado foi a última banda que Salvador teve, que a Bahia teve. Foi a última banda de sucesso nacional que a Bahia teve. Banda. Depois você teve Léo Santana, artista. Quer dizer? Aí depois você teve... Ah, entendi. Entendi. Banda, banda. Eu falo banda de Axé? Entendi. A última banda foi um Babado. E a gente, quando voltou de lá pra cá, que porrada, os caras são... Os caras conhecem, eles sabiam o que estavam fazendo. E a gente, quando voltou, já voltou grande, cara. Já voltou muito grande. Voltou grande. Incomodou muita gente, né? Incomodou muita gente. E... Tinha treta com a... com o resto da turma. Isso a gente tá colhendo agora, né? Uma coisa que eu sinto muito na Axé mesmo. E que eu acho interessante a gente falar sobre isso, Sérgio, porque o pessoal pode falar assim, ah, porque Sérgio é do reggae, não gosta de Axé. Não, veja só. Não, Sérgio é eu. Ah, tá. Sérgio é do reggae. Porque eu tenho levantado muito isso daqui, essa investigação, né? Falei com o Book Jones, quero que o Book Jones venha aqui, já conversei com ele. Eu quero que o Missinho venha aqui, cara. Estou procurando o Missinho. Eu quero ouvir dele. Marcionilho. Né? Márcia Short já esteve aqui, Lazo esteve aqui, enfim. O Ricardo Chaves contou coisas fantásticas aqui também, que eu acho que é legal a gente deixar como documentação que tá aí. E eu tenho que dizer pra todo mundo, antes que me cancelem, que eu sou apaixonado pro carnaval. Eu sou apaixonado, sou louco pro carnaval. Meu sonho era tocar reggae no trilho elétrico. E fiz isso, e tenho feito, continuo fazendo. Pra mim, o trilho elétrico é uma das coisas mais fantásticas que já foram inventadas pela humanidade. Entendeu? E eu nasci querendo estar naquele palco ali, como artista, né? A gente também, né? Entendeu? Então, o que que acontece? Eu tô falando isso porque eu sou parte atingida nesse processo, desse declínio. Não tô feliz. Eu não tô feliz, necessariamente feliz, porque eu sou um artista de reggae, o pessoal do Achece fodeu. Não. Não é isso, não. Eu sou carnavalesco. Eu digo a todo mundo que eu sou reggae, mais carnavalesco que existe na Bahia sou eu. Eu adoro carnaval. E também por ser fã do atingimento desses artistas todos, da competência desses artistas todos, que não é brincadeira, né? Que é uma coisa que eu guardo até um relato que você uma vez fez pra mim sobre a Globo. E eu trouxe recentemente esse relato que você falou pra mim sobre a Globo. Que eu falei pra alguém aqui e disse, como é que se concilia essa coisa da gente hoje gratuitamente chamar de Globo Lixo um lugar que tem a excelência dos profissionais? Pronto, Jackson Costa. Falei com o Jackson Costa aqui. a partir de um relato que você me contou da sua experiência na Globo. Então, eu tô falando de uma bancada aqui, não é de que eu tô querendo botar o pé em cima pra dar o chute de tiro de misericórdia, não. Eu não gosto disso, eu acho legal. Eu acho que a gente já foi como potência, como povo, muito maior. Isso me atinge diretamente. De uma forma negativa. Então, eu quero ver a coisa brilhar. mas assim, você disse que vocês foram despertaram a... Qual foi o termo, qual foi a expressão que você usou? Muita gente ficou com raiva desse... do sucesso do babado. Fala pra mim. O que você quiser que puder. Não, é, não, claro, claro. Boa parte disso vai estar na minha biografia que o Marcelo disse que ia escrever. O Marcelo falou, eu vou induzir você que estiver escrevendo essa biografia. Mas a gente não soube lidar com isso direito, pô. Isso eu sinto pra caramba. A gente está sentindo isso, né, a gente não, a gente não conseguiu fazer o negócio, é... Eu soube, eu soube que teve um cantor de pagode que quando o Xande apareceu, ele falou assim, é, a Bahia não precisa de dois, não vou citar o nome dele, porque ele também achou injusto que ele não está aqui para se defender, mas assim, se ele estiver aqui, eu vou perguntar a ele se ele falou isso mesmo. Mas quando o Xande apareceu, ele falou assim, a Bahia não precisa de dois, não sei quem. Não sei se é verdade. Você, Claudinho, ouviu isso de alguém? No Babado Novo? No Babado Novo? Não, não sei se é, não sei se é particularmente... O sucesso do Babado Novo incomodou quem? É porque, assim, a gente vive no capitalismo, né, então existe assim, é fácil, é fácil entender isso. Existe um bolo, existe uma pizza que vem, oito fatias e você está ali, você começa a fazer sucesso e essas oito fatias são, vamos dizer assim, elas têm um certo, tem uns caras que são donos dessas fatias e quando você aparece eleito pelo povo, você tem que fatiar, você tem que entrar nessa onda também e pra você dividir isso, às vezes as pessoas ficam um pouco incomodadas, não querem fazer isso, né? Essa pizza é minha. Essa pizza é minha. E só tem oito fatias. É, só tem oito fatias. E tem um detalhe, é quando o lance de tentar ser original termina sofrendo influência de alguém que já aconteceu e você ser comparado, mas o que você faz aqui, eu já faço, não tem novidade nenhuma, desse novo não existe, tem essa relação também, porque é um ambiente hostil, né? Principalmente quando você faz sucesso, a comparação é inevitável. Quando a gente ouve, por exemplo, uma banda de rec que estourou, aí faz, não, aí tá seguindo o tal caminho, não tem nada de novo. A mesma coisa foi no segmento, porque quando ela estourou, eu me lembro que eu ouvia a voz, e dizia, pô, mas será que ela copia? Esse lance de copiar era interessante, né? Mas eu ouvia a guitarra de Serginho, eu ouvia, eles tocavam, não. Como também eu estava injusto, chamar tudo de achar, né? Eu digo, pô, é tão diversa, é tão diversa. Mas era muito difícil, porque digamos que o veículo que levava isso pro mundo era o mesmo, é o trio. Pronto. O beat era o mesmo, tinha que tocar música pra galera pular, tinha que vender pano. E você conseguir diferenciar com a linguagem artística musical, não é apontada, faz muito fácil. E quando diferenciou muito, talvez tivesse que computar agora esse resultado, né? Essa coisa tinha que ser homogênea. Agora, tentar ser homogênea e ao mesmo tempo dizer, não, ela é diferente, não. Isso teve com esse cara que você falou em relação à Xande, eu também ouvi sobre isso. Teve. Tem, tem. Tem isso com o que parecia. É, que parecia. O próprio Terra Sama também, quando estourou, você lembra, né? O timbre de voz, ele confundia às vezes. Eu ficava, pô, quem copia quem? Então tinha... Mas é porque às vezes, veja só, pra gente ser justo, aí eu tô falando do topo, todos nós aqui somos músicos de muitos anos, somos mais garotos, né? É muito injusto, porque, por exemplo, às vezes não, é muito comum que alguém que tá chegando no mercado vê aquele artista que é referência como referência e essa cópia não é tão racional, é admiração mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, como a gente lá no nosso processo estético a gente já era mais maduro, a gente sabia que a gente não queria parecer com ninguém, já veio com essa... com essa experiência, com essa cabeça já desenvolvida, madura artisticamente, e assim, não, velho, a gente não vai ser Edson Gomes de novo. Não tô aqui pra ser Edson Gomes de novo. Entendeu? Mas, não é no mercado do mainstream da música, a gente não pode achar que todo mundo também vai ter essa sacação que demora um tempo pra você entender isso. Você não querer ser cópia também, e não querer ser influenciado. Por exemplo, voltando ao Van Halen, eu falei do Van Halen no começo, ele falava bem no começo, que ele disse assim, rapaz, a gente, quando a gente sacou que a gente tinha uma linguagem bem cedo, antes do primeiro álbum, eu já não ouvia banda de rock. Ele não ouvia porque ele não queria que ficasse parecido. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Claro, claro. Você tá num lugar onde tá todo mundo tocando, um ouve o outro, e a gente sente muito isso hoje, que você não sabe o cara tá cantando meio chorando, você não sabe se é por causa do gospel, você não sabe se é por causa do pagode, porque, na verdade, todo mundo na favela ouve as mesmas coisas. Não tem filtro, não tem como a gente tinha, por exemplo, eu sou do rock, eu sou do reggae, como eu tinha em algumas gerações passadas. Então, o que acontece? Hoje, cantar todo mundo é igual, porque todo mundo ouve tudo, tá aqui no Spotify. Fica chato pra caralho, inclusive. Mas, o cara canta chorando assim, você fala assim, velho, eu não sei se ele ouve gospel, ou se ele ouve, não sei que porra é, porque todo mundo canta igual, porque todo mundo ouve as mesmas coisas, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, nesse processo aí do mercado fonográfico, do mainstream, eu não sei se todo artista, a grande verdade é que nem todo, a grande maioria dos artistas, às vezes faz sucesso antes de ter uma maturidade artística pra dizer assim, não, velho, isso aqui é isso, isso aqui é influência, isso aqui sou eu. Não tem, você não acha? É, porque assim, se você falar cópia, é muito escuro, você diz, ah, Jorge Vecilla é cópia de Javan, ah, quando o Denis falou nele hoje aqui, é, Chico César é cópia de Caetano Veloso, aí no começo ele tinha uma influência muito grande, depois ele se descobriu como artista. É, é um processo que demora um tempo, né? demora. O negócio da borboleta lá, né? É, do casulo, tá, não sei o que. Agora você precisa entender o seguinte, o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu na, 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 na Share Music, é, foi uma coisa muito pensada, negão, quer dizer, a gente não tinha condição de montar uma banda porque a gente se conheceu na escola, porque a gente, não era assim não, negão. É indústria, era uma indústria, era um trabalho em sério, pô, pô, eu não sabia com quem eu tava tocando, eu não sabia, não, no caso do babado, o companhia, assim, teve uma parte do companhia, depois um cara que foi indicado por um, não sei o que, que foi indicado por não sei o que, quer dizer, não foi uma construção, a gente tá no bar tomando uma cerveja, montar uma banda aqui agora, pá, não sei o que, não foi isso. Cresceu junto, cresceu junto, não tinha vínculo nenhum, os caras sabiam muito bem o que eles queriam, eu quero mais de uma estética X, eu quero não sei o que, tem indústria em sério. Do disco, como era? A mesma coisa. A mesma coisa o disco, cara. Mas a despeito de todas essas considerações, o babado foi um sucesso. Foi, foi um sucesso, uma maravilha. Quantos álbuns? Pô, se não me engano, teve um DVD na concha, ali foi uma... Foi, lembro desse. Rapaz, imagina, a gente, bom, lotou a concha, lotou a concha, fizemos um DVD lá, depois a gente fez... Tem um cartaz famoso, ainda desse show. Desse show? Que eu me lembro, que talvez seja uma das imagens mais, reproduzidas de Claudinha, que é um cartaz dela desse show. É, eu tenho lá o disco de ouro, umas coisas lá que a gente ganhou nesse negócio aí, nesse bolo todo aí. Eu fiquei, eu fiz, eu fiz todos, né? Eu fui até, babado eu fiz todos. E o último... São quantos? Ah, acho que uns quatro, cinco, uns seis, sei lá, só olhando. Aí eu fiz um com... Antigamente, eu fazia sozinho, aí teve um que eu fiz com o Lincoln Olivetti. Sim, sim. Puf! Conta um pouco, né? Aí aqui é outra? É. Outro podcast. Aí outro podcast. Por Maestro Lincoln Olivetti. Um mago gênio, velho. Foi o DVD chamado... Vocês não querem comer pizza, não? Fique à vontade. Se ficarem com vergonha, bicho, aí a gente muda de rádio, ou de podcast pra rádio. Aqui não tem que vergonha, não, velho. Eu quero podcast. Amandinha, vem com um pedacinho de pizza aqui, vem. Pode passar na frente da câmera. É de boa, vem, vem. Viu? Aí esse disco com o Lincoln Olivetti. Sim. Aí a gente fez o Vertimar. Aí foi quando, rapaz, aí eu fui ver o quanto a gente ainda é incipiente no processo de gravação. Rapaz, na coisa eu tenho que falar. Fica à vontade. Vocês nunca vão entender, ou vão, o cuidado que a empresa, que a Cher Music tinha, né, esse envelope, esse cuidado com a música, mesmo que não agradasse a ABC ou D. Mas, bicho, era feito no puto estúdio. Era feito com os melhores técnicos que você imaginasse. Você tinha acesso a informações. Aff, Maria. Com melhor equipamento, melhor tudo. Melhor tudo, cara. Vou dizer mais. Melhores hotéis. Vamos partir pra parte. Melhores hotéis. Sim. Melhores palcos. Melhor estrutura organizacional. Melhor organização. Sim. Mas tava certinho. É uma aula. É uma aula. A Cher sempre deu uma aula, bicho. O que a gente viveu ali foi muito punk, bicho. E uma dessas experiências foi quando eu fui produzir o Invertimar com esse mago, esse gênio da música, Lincoln Olivetti. Aí vem aquela coisa pessoal, né? Que a gente olha assim, faz, meu Deus. O que é que é isso, velho? Você faz, rapaz, eu preciso nascer de novo pra poder entender a forma que esse cara concebe música. A forma que ele entende a música. Você aprende milhões de coisas. Aí fico feliz pra caramba que ele chegou pra mim uma vez, ele morava numa casa, na casa dele, umas vezes gravar guitarra, sentei no sofá lá, que o Robson Jorge também sentou lá, eu fiquei com medo da pôr de morrer naquela pôr. Mas assim, ele me chamava de professor, professor, eu ia morar aqui, rapaz. Eu vou fazer umas coisas aqui pra Globo, aí você vai fazendo umas coisas pra Gal, pra Bethânia, uns arranjos, tá? Bicho, eu tomei aquilo com... Eu disse, porra, esse cara tem uns guitarristas que ele quiser na face da terra, isso é uma coisa que eu carrego comigo. Eu falei com meu filho, meu filho era pequeno na época, ele fez, meu pai, o senhor burro pra caramba, devia ter ido pro Rio de Janeiro, meu pai, morar lá com o Carabin, você é doido. Velho, foi uma faculdade, cara. Dois caras na minha vida que fizeram diferença. Rolo Gabikowski foi o cara que eu fui morar na Alemanha, que eu fui estudar música com ele. Praticamente fiquei praticamente dois anos estudando música de verdade. E Lincoln Olivetti, esses caras foram fantásticos na minha vida. Fantásticos. Sim, voltando por isso, que o Vertimar foi com o Lincoln e o outro eu fiz com o Robson Onato, que foi o cara que trouxe a questão do Pro Tools, que aí já foi a saída de Claudinha. A saída do Babado foi esse rompimento, aquela gravação do DVD lá em Copacabana, pra um milhão de pessoas. Deixar bem claro que a praia sozinha, ela já, gente, vamos parar com esse negócio, ela jogou a de marketing maravilhosa. Gravado numa praia com todo risco, um dia de gravação, claro, a gente tava num momento muito bacana lá no Rio de Janeiro, mas a praia, o Rio tem essa tradição, a praia já enche mesmo. Os caras aproveitaram e a gente fez aquele show maravilhoso e eu produzi, saiu com uma música minha chamada Stravaza. Uma música chamada Stravaza. Mas ela saiu por quê? O que é que sai? O que é que sai? O que é que tira o cantor? O que é que tira a Serginho do Adão Negro? Até o presente momento, nada. Nada. Mas a maioria das bandas é um processo muito, eu acho, tão normal isso. Desgaste, né? Não, não é o desgaste, é a divisão. É a divisão. Do dinheiro? Do dinheiro, do bolo. Isso é um processo natural. A partir do momento que você já se acha, pô, eu acho que eu posso fazer um trabalho diferente, eu acho que eu posso investir em outras coisas e ter que dividir essas ideias com outras pessoas, empresários que fixam. Não, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, coloca você dentro de uma redonda. Sai de um processo coletivo, sabe fazer aquilo que você... Tem uma coisa que você acredita, eu acho que faz parte do amadurecimento também isso. Algumas bandas amadurecem juntos, né? Juntas. Segue o processo juntos. Mas algumas mesmo, Rolling Stones e mais duas acabou a lista. Porra, não, o negócio é de harmonia do samba, acho que é uma dificuldade. Então vamos lá, Rolling Stones, harmonia do samba e quem mais? Pô, você tem... Vamos lá, banda que tá junto ainda aí. Pô, é porque... Night Roots. Nossa, Night Roots, a menina, a menina saiu, mas só tem o Xano e Carlos. Só tem o Xano e o Xano. Esse azeitona eu vou pegar. Só tem o Xano e o Bacista. Só ele e o Bacista. E o Indy guitarrista, cara? Não, ele... É contratado agora. Foi, agora é contratado. É, então deixa eu retificar. Você que tá vendo a gente, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, dê like, estamos aqui com os humanos pretos. Interajam com a gente aqui e também digam qual é a terceira banda aqui. Só tem Rolling Stones e... Roupa nova. Roupa nova. Roupa nova. Roupa nova. Pronto. Roupa nova. Diga qual a quarta banda depois dela. Sérgio, a pergunta... Se eu coloco aqui. Ou não, vai lá, vai lá, Vai lá, Bili. A pergunta que... Eu vou comer um pedaço. Cara, eu sou seu amigo, amigo Jair. Acho que eu tenho essa moral de perguntar pra você. Você acha? Eu acho. Se não for, já foi. Ele levanta, vai embora. Eu não vou responder. Cara, quando chegou a proposta assim, Serginho, você vem comigo, quanto tempo demorou pra você dizer não? E se você se arrepende de ter dito não? Pra seguir com o Claudinha Leite. Se houve essa... Se houve essa... Ah, mas eu segui, pô. Eu segui. A gente gravou o DVD em... Copacabana. Em Copacabana, né? Aí eu fiquei mais um ano e meio, quase um ano e meio tocando com ela, cara. Tocando. Aí depois chegou o momento de... Pô... Cheguei aqui no... Mudaram, os ares ficaram diferentes. Não, não, não. Não é diferente, não. O parto do nascimento do Mano Espreto, na verdade, né? Pô, Mano Espreto é antes disso tudo, cara. Não, mas pra você dedicar... Perdão, que eu tô comendo pizza. Pra você se dedicar exclusivamente ao Mano Espreto. Esse foi um passo, porque chega um momento que empata, assim, é... É difícil falar isso, mas tem a questão do... Tá boa pra povo. Tá boa pra caralho, né? Aí você empata, negão. Você empata de grana, aí você coloca um peso na balança. Família, família pesou muito nessa hora, porque é uma agenda violenta, cara. É uma agenda violenta. Quando você não tá nesse processo, você almeja ele o tempo todo. Aí quando você entra nesse processo, que é uma correria, você viaja quinta, volta a segunda, ensaia terça e quarta, viaja quinta, volta a segunda, aí não volta, vai pro Sudeste gravar programa de televisão, fica lá... Fica lá trinta dias. Aí, bicho, isso é altamente cansativo. Ah, mas ganha dinheiro. Sim, mas chega um momento que você... Pô, dinheiro no mundo, você não vê seu filho, você não vê sua mulher direito, você não vê sua família, seus irmãos, não sei o quê, seus projetos, sua vontade de fazer as coisas. Aí tem aquela coisa, pô, agora eu tenho um dinheiro pra fazer, agora dá pra fazer um negocinho com meus irmãos, eu tenho o que é que me pedem. Agora dá pra gente fazer um zoadado, agora dá pra gente ficar mais junto, dá pra gente gravar, dá pra gente fazer umas coisas. Aí não tem jeito, aí você... Você toma outro caminho. Mas foi legal, depois disso, você gravou outras músicas minhas, e foi legal. E até hoje, vocês se falam, você e Cláudio? Não, a gente só de pandemia, há dois anos, né? Mas a gente tem um WhatsApp um do outro. Sim. Porque assim, tinha uma célula aí, que eu identifico, você me disse se eu tô enganado, que era Luciano, você e ela, que faziam basicamente a imagem do Babado. A imagem do Babado era isso. Ou seja, tinha uma relação mais próxima, né? Você não era apenas um músico, o Luciano não era apenas um músico, vocês estavam diretamente envolvidos no processo estético, e também no processo de... a própria imagem da banda. A própria imagem da banda, tinha isso, era o Luciano e Cláudio. A gente fazia televisão, o Babado era isso aí, o Luciano e Cláudio. E esse rompimento, em 2007 foi o DVD. Aí ela pega todo mundo, recua, claro que é necessário que se crie uma outra imagem, né? Da artista, e ela vai pra frente. Mas éramos nós três, na época. Na época. Mas no caso, o Babado, a banda Babado vira a Claudinha Leite, ou só sai você e o Luciano? Não, a banda toda virou. A banda toda, foi todo mundo. e aí fiquei mais um ano e meio, depois eu fui primeiro a sair. Eu fui primeiro a sair. Aí eu saí, depois a galera foi saindo, saindo, saindo. Hoje eu não sei mais o que é que compõe. Eu sei que o Luciano tá lá em Buguelo. Luciano, lá em Buguelo, da antiga formação. Aí tem um... Mas com esse... No núcleo principal só ficou o Luciano, ele e ela. Babado, não. Não, não, não. O Patério e o Bastista também. Não, Claudinha. Não, não. O Claudinha, não sei como é essa relação. Não, porque ele viaja, ele faz... Ele é o diretor musical. É o diretor musical, né? Tá nas gravações. Mas é artista que tem um diretor musical. Não tem mais nada de banda. Babado agora é Marion Tunis, que é de Manuel Castro. Não, essa é disso. Eu digo assim, com o Claudinha ele continuou sendo... Ele tem um lugar que não é o lugar de um músico que faz o show. Ele é um cara que tá na mixagem, todo o processo, né? Viajando pros Estados Unidos. Ele me falou, por exemplo, que ele viaja e acompanha o processo de mixagem, faz tudo isso. É, é, é. Ele é o diretor musical, né? Como você... Era quando você fazia a parte do núcleo. Quando eu era, a galera vinha pra casa e eu tinha que fazer as ondas tudo, tinha que viajar, tinha que fazer a loucura, mixar, masterizar, essas coisas todas, né? Acompanhar. É um trabalho, além de você tocar, você tem que ainda cuidar da criança, cara. É um negócio puxado. Puxado pra caramba. Me conta aí, qual foi o momento que você falou assim, não, agora... Porque eu lembro quando você me mostrou um demo do Mano Espírito. É mesmo? É mesmo. Mercado do Peixe. Fablito, inclusive, nosso tecladista tava lá, tava bebendo desde o outro dia. Virou o dia, viu, cabra? Tava no virote. Tava no virote lá. Falei, pô, você chegou cedo. Ele, não, tô aqui desde ontem. Nossa, porra. Boas tempos. Você não lembra disso, né? Não lembro não, Axar. Sabe o que eu lembro? Sim. Que eu tava com a galera do Companhia e até ensaio da... Adão Negro no Novo Tempo. Aí a gente tava naquele giro no Pelourinho que a gente acabava ensaio em Tio Santana, que Deus eu tenho no lugar. A gente aí dava uma volta grande, tinha. A gente dava uma volta no Pelourinho. Pô, terça-feira comendo água, botando pra atorar. Ia ter ensaio do... Adão Negro. Sim. Aí eu desci as escadas naquele bar, aquele bar que descia as escadas assim. Novo Tempo. Aí foi quando a gente conversou. Aí você fez, rapaz, você me falou justamente essa frase, não esqueço, não sei se você lembra. Você tem que ter um negócio de vocês, velho. Você tem que ter um negócio seu. Aquilo na minha cabeça. E eu era do Companhia, pô. Caramba. Tem que ter um negócio seu, Sérgio. Dá valor assim. Vocês estavam praticamente, Companhia foi em dois, peraí. 90... Acho que o Adão Negro tava no início, não. 96. 96? Foi em 96. É, isso aí, 96. Somos Jurássicos, Sérgio. Caraca, meu. Você falou, rapaz, tem que ter uma coisa sua, velho. Mas só que aquilo na época você não... Esse processo até você... Eu sabia que eu tinha que ter uma coisa minha. Mas também eu sabia que eu precisava... Sim, claro. Ajudar os meus, né? Sim. Eu sabia que eu precisava facilitar... Teve toda uma importância nesse processo todo, né? De ajuste da vida. O que eu acho é que a gente não deve julgar. É isso. É isso que eu falo. Vânia uma vez me falou, Vânia Abreu me falou, que ela falou assim... Vânia Abreu... Vânia Abreu falou assim... A irmã de Daniela, né? É. Aí ela falou assim, Sérgio, o sucesso da Daniela mudou a vida da família. Né? Quer dizer, não é fácil até dentro da família se conciliar todas as tensões que vêm disso, né? Porque ela também é cantora e tal. Eu sou eu muito com Vânia. Adoro assim, porra, Vânia pra mim... E... Ela fala disso. Né? Que é fácil lá fora o pessoal falar, né? Ah, foi um trabalho comercial. Mas ela diz assim, o sucesso da Daniela mudou a vida da família toda. Então teve um impacto direto na vida de toda a família. Como o de Ivete também tem. Sim, sim. E o de Bel também tem. Enfim, todos esses artistas. Que eu sempre digo, né? Sempre de mau respeito e não tô procurando futricagem nem polêmica de podcast, não. Mas a gente investiga aquilo que que dói na gente também, né? E me dói não ver a música baiana como tá hoje. Me dói. A mim, pessoalmente. Porra. Né? Enfim. Pessoalmente, eu que vivo desse... É. Eu que... Praticamente a minha arrecadação maior vem da música baiana. Sim, desse processo todo que você gestou esses anos todos. Da música baiana me dói. Mas aí, quando foi que vocês... Assim, pronto. Agora é só Manos Preto. Na realidade, a gente tem essas indas e vindas da vida, né? Espere mais um pouco, né? Não quer cantar logo uma, não? Pra gente... Bora, bora, acaba. Bora. Os caras torceram todos aqui o aparato pra tocar. Bora, bora tocar uma aqui? Bora. Porque aí, a partir dessa música, a gente aí já fala toda a trajetória do Manos. Bora. Pronto, aproveitando aqui. Muito obrigado, Cabas. Bruno Joias, brilhando com você. Muito obrigado pelo apoio. O nosso Sampaio Sabores também vai chegar daqui a pouco. Aquele super, hiper, mega super. O melhor hambúrguer gourmet da Bahia. Do Grande Peu. Tá chegando aqui daqui a pouco. A gente começou aqui com a pizza. Tipo uma entrada aqui, mas o Sampaio Sabores é o campeão aqui do Bahia Cast e todo mundo sabe. Você que tá vendo a gente, que você tem uma marca que você sabe que pode fortalecer com a gente aqui, venha, cole com nós. Cola, cola, cola. Sua marca pode brilhar aqui também. Vai ser muito importante para o crescimento do Bahia Cast. Então procure Jorge Billy no nosso Instagram. Vamos que vamos. Manos Preto. e nas melhores porta-formas. Eu tô. Vamos tocar uma inédita. Vamos tocar como nossos pais, Marcelo. Também tô aí porque tava rolando. Tá ligado mesmo? Não é que eu não mexo ainda. Ah, tá. É só um cheque. Pode pedir música? Pode, pode, pode sim. E aí, Amandinha? É um carro. Pode. Ah, essa é campeã. Telefone? Coisa melhor do mundo é pedir música ao convidado e ficar comendo pizza. Ele tem essa. Depois da pandemia nunca mais ele falou mesmo. Os instrumentos. Vinha cá. Nada mais é outro assunto. Pandemia. Depois a gente vai falar sobre pandemia, né, velho? Pô, velho. Sérgio, veja o sinal cabo aí do... Por favor, velho. O botãozinho. Não, o botãozinho. Aquele botãozinho mágico. Só para frente. Tá toda aberta aqui. Todo... Mistério. Vamos na energia, vamos na energia. Vamos. É. Daqui a pouco aparece. Aqui tá apertado. É. Vamos tocar como vocês fazem? Aquela Ré menor, M menor. É... Um, três, 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 três Sofrer Quem pega no tombo E tomba no asfalto Morre sem saber Quem desce do morro E sobe no sonho Sabe o que é sofrer Quem pega no tombo E tomba no asfalto Morre sem saber Menino, tira essa mão suja daí Pois é, pois é Você vai ter que estudar, se formar E vai ser bem melhor do que eu Que carrego nas costas Os grilhões Os leões, opiniões Tudo sensatamente Normal, normal Mas não deixe que te imponha as regras As rédeas Desilusão Um olho aberto e outro fechado Pra tudo aquilo que for muito dado Siga o seu coração Aguste todos os sentidos vorais Mas não fuja não Os dias passam e nunca são iguais Sorri da dor Acreditar no amor Como seus pais É meu filho Sorri da dor Acreditar no amor Como seus pais Geral aí no estúdio É como seus pais Que coisa boa Tinha que arrepiado aqui Maria Alice de Carvalho Urpia Serginho Rocha Sua voz Só falando já é um show Marcelo Coisa boa Um abraço Você nota 10 E aí Cabas Puxa Ah você tá Tá bom Rapaz Ele não vai Não vai ficar Sossegado viu Marcelo Enquanto não Bota esse baixo pra falar Dizem que tem uma No dia de PJ aqui Do Jota Quest Isso aqui só tinha baixo aqui Só tinha 50 milhões de baixo aqui Amplificador Marshall Dizem que tem uma mística Que o baixista Não se dá com outra E na certa Ele deu uma limada Se ele não ajeitar ali agora Bicho Ele vai acabar o Baia Cast As bandas acabam Porque só tem um baixista Não tivesse dois baixistas Exatamente É rapaz Manos pretos Aí sim Aí vem essa coisa Da gente fazer manos pretos Da gente Na realidade Deixar bem claro Que a gente já vinha tocando juntos Há muitos anos Muitos anos Oi tá vendo Oi Não mexe nada Não mexe nada Pega ali com todo cuidado Bota aqui junto do Marcelo Tô dizendo Tô dizendo Tô dizendo rapaz Essa tese Não é baixista Mas nada John Lennon brigou com quem Com o Macar Vai se tira Esses caras são foda E a gente nunca parou Manos pretos Viu Xará Sim Nunca Nunca Quantos anos Mesmo parando Pra fazer outros projetos Pra fazer outros projetos Quantos anos O Manos preto Quem foi os Manos Lembra O S O S Foi os Manos Não conseguia fazer a Nós três Os três Os três Os Manos Os três Ó Com o Manos preto Eu fiz uma referência Do Amarelinho Nosso disco que tem Espere Mais Um Pouco E coisas assim Ele em 2010 né Na moral Toca logo ela aí Vai Toca essa aí Que é boa Espera mais um pouco É vai Toca aí Desculpa Desculpa aí Desculpa a minha ansiedade Aqui mas Diz que tem telefone É o que tem telefone Bola Dessa honra de cantar com a gente Será? Ave Maria Um Um Dois Go Espere mais um pouco Eu quero te mostrar as coisas que aprendi No universo de idas e vindas da vida Espere mais um pouco Eu quero apagar as impressões erradas Nem te olhei e vi quase nada Quer ir embora Eu sei Mas não me olhe assim Sei que errei Trono sem rei História sem perna e cabeça Início, meio ou fim Não me devolva aquelas flores que eu mandei pra você Foi por amor Não me devolva aquelas flores que eu mandei pra você Foi por amor Não me devolva aquelas flores Que eu mandei pra você Foi por amor Eu quero ser o melhor Melhor O telefone tocou Sei lá por que razão Passei da hora de te ver Que honra Aí é Nobre, troca e perregue um som Montar o tudo na mão Tá rolando o nosso vídeo na TV Vem, 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 vem Tudo me parece real Curtir um reggae a dois na moral Você parece que ler meu pensamento Tudo fica preso no firmamento Você está depressa, amante, um alô Tô doidinho pra te encontrar Tu sabes bem como eu sou Há um sorriso no olhar Teu riso tem beija-flor Paraíso Paraíso sonhar A gente quer viver só de amor Aonde você está Depressa, amante, um alô Essa já estava naquele demo, não estava? Estava Estava no demo Lembra como se fosse hoje Pô, cara Eu fico falando Manoespreto, meu espetadinho Foi a cobaia das horas Manoespreto foi Era Eu gravava Aí eu achava que eu gravava Eu achava que o amigo estava Eu achava que eu masterizava Vou a cobaia retada Manoespreto Agora tinha muito amor envolvido Tinha muita coisa envolvida Hoje E a gente ouvindo milhões de coisas Assim, cara Ouvindo milhões de discos Milhões de sons Milhões de Agora aí que está um detalhe Que aí você pode achar também Que eu estou de novo rasgando cedo Mas não é não Eu vou Dois altos, deixa eu falar Não, eu quero ver sim Que é o seguinte Quando a gente ouve aquelas gravações Clássicas Eu já devo ter falado isso aqui Em algum momento Dos Beatles Eu Daquela em meia polegada Quatro canais Quatro canais Sim Aí que você vê Num canal Só baixo Só baixo No outro Todas as guitarras E todos os teclados Aí você junta aquilo ali E fala assim Se a gente tivesse hoje 250 canais A gente não ia fazer desse jeito Não Você entendeu O que eu estou querendo dizer Então é muito mais Do que do apoio técnico Sempre viaja dessa forma Acho que é a imperfeição Às vezes E a gente não se dá conta disso Como artista Porque a gente busca a perfeição Claro E a gente não Começa a não ouvir As próprias gravações ao vivo Por exemplo Acontece com você Você sente isso Você sente Poxa É Todo mundo curtindo Pô Aquela caixa ali Foi fora do lugar Tipo Você só viu Sim Já passei Já passei por isso Já também Mas Eu Particularmente Eu gosto de tudo Tudo que eu Entra sempre Pra poder participar Eu vou mesmo De corpo e alma Assim E Gosto mesmo Gosto Claro que é Curto Claro que tem vezes Que você Ouve com mais calma Você porra Podia ser uma caixa melhor Aquela coisa bem mais técnica Mas no geral Onde eu estou Assim o coração está mesmo É Aliás Dos três Qual o mais chato Rapaz Esse cara vai No apura técnico Eu fiz uma frase Qual o mais chato Dos três Diga aí Porra Olha Mas não é o mais chato Não vai Mas eu vou dizer Estou me sentindo Despergenteado Ninguém come a pizza É um pedaço A gente tem Eu Marcelo é um cara Muito cético Marcelo é o cara Mais frio da mana Disser assim Vocês vão tocar amanhã No Pelourinho Na praça Violão Carrum Não sei o que Aí eu já Aí Marcelo Pera aí E Vai tocar assim No Pelourinho De graça ali De graça Vai chover E se chover Vem cá E Vai botar os instrumentos É o mal dos batistas Não Marcelo Ele pensa Na zorra Pensa na frente Ele faz Olha Eu vejo a emoção de vocês Isso é bacana Isso é importante Pro processo Isso me alimenta Mas pera aí Quanto é o cachê lá A distância Não sei o que Marcelo Ele é mais exigente É porque a gente é conduzido Por essa coisa da emoção Né velho E aí o artista Ele às vezes Não consegue diferenciar Não é que seja profissional É profissional Sim Sou profissional Mas O convite Aquela coisa do prazer Que vai ser O retorno Né Dessa coisa do tocar Ele esquece De toda a estrutura Que é favorável Para se tocar bem Para se valorizar Né E para dormir bem Essa coisa puxa O que o Serginho Falou antes Sobre E você gravar Qual o Serginho Tanto você Quanto ele Porque o Faça Você Mesmo Do Manos Preto Vinha também De uma inquietação Que a gente ouvia O som dos caras Que a gente achava Que eram sons bons E com a gente Não rolava E falava Produtor Não Vê se não tenta Isso aquilo outro Se a gente Só tem uma maneira De consertar isso A gente fazendo Porque eu quero O meu som dessa maneira Eu digo pro cara Que dessa maneira Ele não entende Ele mostra outro som Então Já que tem um estúdio Vamos lá Essa coisa mesmo De experimentar Alquimista Olhem O som que a gente queria É mais ou menos esse Nunca chegou O som que a gente queria Nunca Nunca chegou Mas também A gente não vai se arrepender Por que que fez É Fomos nós E teve a aprovação Nossa aprovação A interação da Isa Mas anterior Cabeça Ela falou Uma coisa sobre Marcelo A Rosa não Marcelão Pé no chão Ah sim A Isa Marcelão O mais plantado É Marcelão Depois ela completou Renato Renato Todo baixista É assim Todo baixista De reggae São os mais plantados São mais assim Pô Eu lembro que Eu lembro o Renato Tocando com a diamba Ele virado pra banda O tempo todo O show todo E a galera vibrando É o baixista de reggae Acho que é É mais ou menos isso aí É Pode ser O instrumento também Tem essa coisa De passar Um ar De ser soberano Domínio dos graves E tal Ele não estremece o chão É Talvez você pense assim Não rapaz É realmente Tocando dessa maneira É como Eu penso É eu Sem saber o que era o baixo E nem como eu tocava Que eu queria ser guitarrista Queria tirar onda E aí quando eu Como é que eu toco baixo Assim Toca assim Ah só uma nota Não tem acorde Poxa Então é até que é mais fácil E a primeira vez Que eu ouvi o som do baixo Tocando Foi que eu vi ali Que eu fui escolhido Poxa Tem que fazer isso É esse som que eu quero É quando você remete Aquela coisa do trio elétrico Eu vi no trio O cara tocando baixo Aquele som Surdecedor Porra É isso aí É isso aí Aí depois vem a história Com o reggae Que você vê Aquela pulsação De bateria e baixo Que faz Poxa É velho Então é mais Com respeito Não só para o instrumento Também para o lugar Que ele ocupa Dentro da frequência Do gráfico Do gráfico Da frequência sonora De você Assim Tem pessoas que são Mais receptivas A frequências mais agudas Mais agudas Outras mais médias Mas não é à toa Que tem um império Dos graves Inclusive nos caras Que estão tocando Que a gente não sabe Se é músico Ou se não é Ah, claro São frequências Que a gente praticamente Não ouve A gente sente Desceu ali dos 40 Desceu dos 60 A gente já não ouve mais A gente só sente Como foi Esse processo De formatação Quantos álbuns Vocês já tem Como é que Fala um pouco Sobre essa história Do monstrepe É uma coisa interessante Que eu preciso falar Para vocês Assim Eu toquei muito pouco Com outros artistas Toquei com muitos artistas Mas muito menos Que Marcelo e Jair Sim Eu me lembro Que estava Recém-chegado da Europa E fui convidado A tocar com O Baldo Aru Uma história interessante Que é um artista de reggae Um artista de reggae Daqui da Bahia É, o cara que Segurou uma bandeira Era percussionista É percussionista E compositor E cantor também Aí fui tocar com o Baldo Aru Eu estava recém-chegado Quem me levou para lá Foi o Marcelo Eu tenho um irmão Que está recém-chegado Está vindo aí Que ele Ele toca Ele toca certinho Aí eu fui Fui tocar com o Baldo Aí a banda era Milão Queinho Pinto Júlio Santa Rui Braga Rui Braga E eu recém-chegado Cheio de nota Você chega Você chega tocando Aquelas coisas todas Ouvindo O cara de guitarrista Ouvindo trompetista Mais vezes Eu estava na banda De Afro 10 Voltando Tocando Fritando tudo Cheguei na banda De Baldo Comecei a tocar Pô, música de dois acordes Agora eu vou ser o rei Aí eu tocava 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 O Baldo parava assim No meio às vezes No ensaio E dizer Rapaz, não é isso Não é isso Eu estou falando Esse negócio Que é interessante Que Marcelo Marcelo que me levou Assim pra essa onda Mais Da questão Do 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 Aí eu disse Rapaz O que é que Estava faltando Só que Marcelo Não sabia me dizer O que estava faltando Marcelo não sabia Eu disse Rapaz, o que é que Estava faltando Porque Milã Lento Tocando Duas notinhas Aquelas notas Que batiam no coração Sabe o que era O blues Era o blues Eu estava Em uma velocidade Mal Estou tocando Aquele negócio Muito rápido Mas não tinha A nota O blues O blue note Aí eu falo sempre O Marcelo O cara que me levou Para o record Você me levou Para o reggae Com o Baldo Aí depois Que vim entender Rapaz Um guitarrista Que não tiver blues Esqueça Game over Você fala O lamento O lamento Aliás Por falar Em guitarrista Estranho Ele falar Que Milã Tocava Com o Baldo Porque Milã Quase não tocou Com ninguém Do reggae Milã Gordilho Um abraço Toca muito Os grandes guitarristas Do reggae do Brasil Caraca Milão Toca muito Acompanho Todo mundo Os grandes artistas Manos Preto Voltando para a nossa trajetória Rapaz A gente A gente A gente Nosso encontro Às vezes Nosso ensaio A gente reúne A gente não pega Nenhum instrumento Seria interessante A gente A gente fala É bom Colocar um podcast Colocar umas câmeras Lá em casa Fazer um reality Fazer um reality Porque a gente Pouco pega no instrumento A gente conversa Que é muita coisa Imagina uma banda Formada por irmãos A gente começa a falar De pai De mãe Das nossas histórias Começa a fazer Comparativo Essas coisas todas E pronto E acaba Que a gente Acaba tocando Mas no momento Agora A gente está com Nosso CD amarelinho Que está na Nas grandes Nas grandes Plataformas musicais Aí Não sei o que Spotify É Está no Spotify Está no Deezer Acho que não Deezer não Não Está no Spotify Então pode ver no Spotify E a gente tem Um disco Que a gente Está tentando lançar As músicas Elas já foram gravadas A gente está tentando Lançar isso Está tentando colocar Isso no papel E lançar isso Nas redes Que são as músicas Que a gente Foi um trabalho Que vocês desenvolveram Na pandemia Não Aí não Aí foi separado Isso é bem antes Que engraçado No Manos Preto Tem várias canções Que foram Que foram classificadas No Festival da Educadora Sim E algumas que tocam Até na rádio até hoje Sim E a gente nunca lançou Isso Caramba Nunca lançou A gente está querendo Fazer isso agora Tem umas cinco Tem estranho Tem Me peça pra lua Pro novo Pro novo Tem várias Cinco ou seis canções A gente está precisando E fazer isso Compilar isso direitinho E colocar isso na plataforma Sim Todo bar que a gente A gente leva o show O nosso show Pra dentro do bar E agora a gente fez Um tributo Cantando as músicas Dos composidores Da diáspora Aí você tem Djavan Você tem Gil É um show interessante A Mano já viu É Como foi aquela história Do Como foi a turnê Com o Soldier O Quando foi 2010 2010 Pô Doze anos Vocês fizeram também Um monte de show Rápido assim Tipo Ah na sequência Dezessete capitais Quatorze capitais Dezessete capitais Maluco do Israel Pois é Um beijo meu filho Você é Pô a gente gosta daquele Ele não gosta da gente não Porque a gente chama Pra tomar café com ele Ele nunca vai A gente chama a gente Pra tomar café com a gente Ele nunca vai Mas assim Ele convidou a gente Pra poder Fazer essa turnê Com o Soldier Foi em 2012 né 2010 2010 E rapaz Foi uma experiência Também muito bacana Uma experiência bacana Assim porque Nunca tinha viajado Tão tempo Com meus irmãos Também nesse sentido Sim E aquela loucura Que é Vocês fizeram recente Isso não foi? Fizemos com o Israel Vibration Com o Israel Vibration Loucura Bicho A gente Praticamente montava A gente montava Tocava No set Fora do set Dos caras Certo? A bateria dos caras Não podia mexer Não podia A gente montava a bateria Na frente do palco A gente passava Ação claro Uma equipe De responsa Bagão Fazendo som Tá Nisso aqui A galera Mas uma loucura Bicho Que a gente montava E a gente vivenciou Essa coisa Da maior banda de reggae Da atualidade Isso Dentro do Brasil Que negócio Muito louco Muito louco Era muito punk A gente já usava O Pro Tools Porque Já tocava com sample Essas coisas Já tocava A gente já tocava A gente já tá nessa Porra Muitos anos Tanto que eles chegaram No palco A galera Chegaram no palco Por que vocês estão usando Esse som gigantesco Eles perguntavam É difícil fazer isso Como é que faz isso Pronto A gente já tava usando VS naquela época E VS Usando de uma forma Muito arriscada Porque assim A gente levava o computador Com a sessão Aberta Aí o calor Trava A vibração Vibração de palco Trava É uma loucura A gente levou assim Hoje em dia a gente leva De outro jeito Mas em outro dia Ela vai no celular Mas na época Era bem avançado Pra época Já era As bandas não entendiam O que era aquilo Não sabia como é que fazia Esse processo Não, eles existiam Até outro dia também Porque aí Talvez um pouco Da nossa herança Da nossa geração Da música Que a gente A gente achava Hoje é mais comum Com as coisas do Beatmaker Do DJ E dessa coisa Do artista Fazer playback Que hoje Não é mais um problema Fazer um playback Mas na nossa geração A gente tinha Essa dificuldade De lidar com Com o que era Pré-gravado E soltar na hora Pra tocar Mas depois a gente Migrou pra isso Agora a gente Tá tipo BFF Tipo assim Aliás Uma pergunta Que eu queria fazer Pra Sérgio Demorou Desculpe Sérgio Nunes Ou Sérgio Rocha Tem dois Pra o Nunes A gente quase não se fala Apesar de ser Meus irmãos Mas a convivência Tá sendo Desgastante Imagino Repare bem Irmão Como é que você vê Você Um cara que Participou do início Do começo Da hegemonia Do Axé E tal Como é que você vê O Axé hoje Você acredita Que tá em decadência Que não tá Antigamente Cada Você dava dois passos Tinha uma banda De Axé se formando E tal E hoje em dia Não se lançam mais músicas As bandas Quase não tocam Como é que você vê Essa Essa Da sua participação Pra hoje Por exemplo Rapaz Isso daria Um Isso dá um livro Dá um documentário Dá um doc Isso aí dá Uns cinco podcasts Depois a gente começa Mas vou ter resumido Primeiro que a gente falhou Falhou já na construção Dessa coisa Da Axé Music Na formação Na forma que eles pensaram E construiu o Axé em série Primeiro que vem Uma questão de Apropriação De uma cultura Negra Da nossa cultura E que os caras chegaram Deram uma estética Branca Pra onda Uma coisa que não era Já deram um título De Axé Que é uma palavra Que nem existe Nem no 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 Urubá Não existe Não sei se existe Nenhum tipo de idioma Desse Não sei Também não sou Especialista pra falar Mas assim Não existe Então assim A gente começou errando já A gente começou errando Que era pra gente ter Um império gigantesco Se nós realmente Colocássemos As pessoas que representavam Primeiro assim Só pra você ter ideia A gente ia pra dentro do estúdio E os caras diziam assim Faz um grupo Faz um grupo de percussão Mas não toca aquelas coisas Do terreiro não Pô Axé é todo Focado no terreiro A nossa música popular brasileira É toda focada Graças a Deus Ao terreiro A essas casas Conseguiram manter A nossa tradição A nossa cultura Que resistiram E resistem E resistem até hoje Então a gente Já começou errado Mas vamos lá Aí começou errado Com essa estética branca Tá não sei o que Quem eram os donos do Axé Vendendo isso Comercialmente falando A galera que era estudante Do Marista Que era estudante Do Vieira Estudante A elite né A galera que veio disso aí E os caras que Os caras que não entendiam Não entendem porra nenhuma De música Certo Os caras não entendem porra de música Aí pega alguém que entende Paga assim um cachê violento Esse cara que entende Pra produzir Aí vem o Alfredo Moura Não sei o que Boca gente tem esse bolo E segue em frente Com essa estética Erro maior também Os caras não se abraçaram Os caras não se abraçaram O sertanejo criou um polo Que eles não vão sair Nunca mais de cima Desse bolo Ah o sertanejo tá caindo Cara Caindo como bro Você pega uma criança Aqui dentro de Salvador Ela não quer mais cantar Que nem Adão Que nem Serginho Que nem Edson Gomes Que nem Que nem Netinho Que nem Isbel não Ela quer cantar Chorando A porra A gente não tem essa porra aqui não Você vai pra noite Você vai pra noite Com todo o respeito A estética deles Com todo o respeito A estética Mas isso não é Isso não é Isso não é Assim A gente também fez isso Com muitas culturas A gente passou Como um rolo compressor Em cima disso Que é um mal do capitalismo Mas eu falo A gente errou E não se abraçar E não Não vou dizer Perpetuar Que seria também Muita ambição Mas e não difundir Isso pra mais pessoas A gente não gerou Mais crianças Da Xe Music A gente se entrou Tudo na gente Não teve renovação Não teve renovação O sertanejo É quem tiver A unha maior Sobe na parede Os caras estão A mesma empresa Que cuida de Luan Santana Cuida de Jorge Mateus Cuida de não sei o que Cuida de não sei o que Uma bandinha que está nascendo Os caras já incentivam Pegam e botam lá em cima Investimento muito grande E vai não sei o que Quer dizer A gente não fez isso Quando a gente olha Assim Que a gente é mais cético Quem foi Que esses artistas revelaram Essa nata da Xe Music Me fala uma banda Que eles revelaram aí Diga aí pai A mesma coisa Eu falo Pro nosso segmento O segmento também Alternativo Não gosto de usar isso É muito sofrido É muito sofrido É sofrido Eu falo legal Porque eu transitei Nos dois Era assim Eu transitei Nos dois Então eu vi O que é uma organização De uma banda de Xe O que é uma organização De um show Da Xe Music O que é uma organização De um show Eu tive a honra Eu tive o prazer De ver isso O que é uma organização De um show De uma banda alternativa É muito aqui É muito sofrido É muito sofrido É muito sofrido Dolorou É doloroso Rapaz É doloroso Porra bicho O primeiro carro de Pit Foi um Fiat Uno Parece O primeiro carro de Cláudio Já foi um conversível Só pra você ter ideia A quantidade de dinheiro Que circula A coisa que circula Então a gente errou muito Aí se me pergunta Como é que tá o Axe hoje A gente tá respondendo Pelo erro que a gente teve A gente poderia ter Essa união que se tem hoje Dessa facilidade De se fazer o carnaval Juntos De propagar De dar as mãos E puxar um Puxar outro Poderia ter feito isso Há umas 20 anos atrás Agora Você sentia isso Nos carnavales Por exemplo Vai ter tal banda Tal banda Claudinha Leite Os caras Um ia lá No caminhão do outro Abraçava Tinha isso Ou você sentia Que a galera Entre os músicos sim Entre os artistas não Entre os artistas Porra Deixa Eu tô aqui Quando começa a carreira aqui Que o cara tá ali Fazendo showzinho aqui Aí chama Adão Que já tá lá na frente Serginho vem Alegra não sei o que Quando o cara grava o DVD De 7 milhões Pergunta se chama Serginho Se chama Duda Se chama Edson É o reino Tudo bem Mas pergunta se chama Outra cara que deu a mão Não sei o que A gente errou pra caralho Eu boto a gente assim Olha que eu sou músico Eu não fui parte da Da cabeça da onda Eu não fui artista Da Axé Music Não era o cantor de Axé Music Eu era o cara que produzia Eu era o cara que dirigia Compositor Compositor De músicas famosas É de músicas famosas Mas hoje eu enxergo assim A gente errou muito E tá tomando uma lição Muito grande Com o pessoal de sertanejo Ah que tá morrendo Não velho Os caras não vão morrer Os caras não Os caras criaram Um negócio que Sei lá E dos novos que tão aí na cena Fazendo uma Essa assim chamada Nova música baiana O que vocês gostam assim O que você Marcelo Jair O que vocês gostam Essa seara aí Que o Baiana System O Baiana System Inaugurou aí Uma seara aí De novos artistas O que vocês gostam O que você escuta Eu atualmente Além de gostar Eu tô tocando Com o pessoal Da Império Raga Massa É Fal clássico Tênis Sudória Boba Tafari Eles estiveram aqui Sim Estiveram aqui Então Esses Império Raga É Deixa eu ver Mas tem uma cantora Nova Quer dizer Nova não Já tem um tempo Não é Vivi Aquabá Ah Vivi Aquabá Também tá recente Também tá com um trabalho Bacana Você fez também Com o Ed É Eu acho que você fez É Mas assim Da cena Da cena Reggae Atual Atual Lu Ed é atual Atualíssima A cena preta É Lu Ed É então Lu Ed Luna Sim Claro Lu Ed Luna Então Esses Quer dizer Tem muitos E muitos Mas o que eu tenho Acompanhado Assim São esses Artistas Assim Lu Ed Vivi Aquabá E Império Raga Que eu sinto Que tá com Com um nome Assim Com uma carga Já fazemos Eventos Tantos aqui Em Salvador Quanto em outros capitais Império Eu sei que tinha um ensaio No Pelourinho Que tava dando um monte Voltou aos ensaios E tal Sim não Ou é Hoje Estamos tocando Lá num Num bar Chamado Eco Eco Lá no Rio Vermelho Ah sim Estamos residentes Nessa casa Na casa Fazendo de 15 15 Aí o pessoal lá Tá bacana O público Que tem chegado E que Faz uma vertente Diferente É Lá o Raga Faz o Raga Assim E tal Essa proximidade Com Quase o pagodão Mas só que O Raga já tem Umas mensagens Mais Voltado pro social Voltado pra Africanidade Mas a parte rítmica Mas a parte rítmica É bem parecida É muito próxima Do pagode Do pagodão É Que meio que desbloqueou Na nossa época Tinha um racha Tipo o pessoal Não podia misturar Mas hoje parece que Os meninos estão vindo Mais desbloqueados Então Naturalmente se apropriando Dessas linguagens todas Apropriação é o termo Que é o que Você chegou da Europa Com essa O Já Com essa cabeça É engraçado A gente sai daqui Dizendo Não quero tocar Eu tocar Share music Eu tocar pagode Eu tocar bicho Isso é uma Falta de conhecimento Total né Caraca Quando você imagina Que a música Mundial Ela é Da diáspora Ela é uma música Que é misturada Mas essa consciência Que realmente Só hoje A gente tá tendo Você vai lá fora Você toma um pau Eu me lembro Que Tive uma Fábio Cascadura mesmo Teve um período Que ele foi pra São Paulo Ficou um período de São Paulo Quando voltou Voltou com percussão Sim Foi foi Chegou a arrumar Eu cheguei É um show dele Que ele tava com percussão Bicho É inevitável Você tá onde Você é de onde Que é que você toca Qual a sua cultura Quem é você É filosofão O tempo todo né Conhecendo a história Você vai entender Você vai entender Mas houve um tempo Porque precisava dizer né É tipo o Tom Zé Quando fala da família dele Que Tom Zé Disse que ele tinha Uma família que tinha Uma vida já assim Digamos Um padrão de classe média Mas era todo mundo Muito militante né Aí quando os tios Davam dinheiro Pra ele comprar refrigerante Dizia assim Toma vai tomar refrigerante Mas não tome Coca-Cola Pode ser Pera lista Então assim Houve um tempo Eu já falei isso Com alguém também aqui Que fazia sentido Essa divisão né Assim por exemplo A coisa do rock O Marcelo Nova Inclusive Toda a história dele Foi essa Essa ruptura né Essa ruptura Então Hoje a gente tem Uma consciência E quando eu digo A gente tem uma consciência Como sociedade A gente tem realmente Mais uma consciência Da diáspora Não se falava né Não se falava diáspora Assim de De maneira tão corrente Como a gente fala hoje né Não tão corrente quanto hoje não Hoje já existe Uma compreensão do que Né Já já sim De todo esse processo Maior Mas Se você não fosse do movimento Assim Não tinha rede social Enfim Não se falava dessas coisas Assim Não Você não tinha uma Djamila Não Você não tinha Uma Carla Cotirene Você tinha Mas talvez não tivesse Esse poder de pessoa Isso exatamente Você tinha Milton Sanzo E essa mídia Você tinha Você tinha Milton Sanzo Mas você não tinha por exemplo Uma mulher preta chegando Como Djamila Dizendo assim A ideia é essa aqui Na Globo Não tinha Então é um processo Que foi se desenhando À medida que Fomos Eu digo Fomos como povo né Avançando né Batalhando Refletindo E pra chegar até Essa concepção Que a gente tem hoje Que é mais Quando você Você vê as meninas Aqui por exemplo Do Trap Chegar aqui Já falarem da diáspora Sim Artistas A gente tem 20 anos de idade Não eram Conceituações Que eram de uso Tão corrente Digo da galera Geral Da galera geral Da galera geral Pô Agora eu fiquei mais tranquilo Tava aqui Do movimento sim A gente tem um movimento A gente tem um movimento De pessoas que já vem Há muitos anos Fazendo isso Inclusive Você tem ideia Até hoje as pessoas Em vários lugares Que eu chego Quando eu falo Por exemplo De cidadania De segunda classe Do conceito Second class citizenship Ainda tem gente Muito hoje Que se assusta Como assim O que que é isso Mas Pra gente Já é desde O discurso De Haile Selassie Já tá lá Lá atrás A gente como Digamos como reggae Entendeu o que eu tô querendo dizer Então a pessoa que curtia reggae Já tava exposta A esse tipo de ideia Era do Ilê Era do bloco afro Era de A gente tava próximo Desses centros de radiadores De reflexão Crítica Mas hoje já é de uso Mais corrente É até meio que O que Bárcia Short Falou aqui Quer dizer assim Ah mas o pessoal Também tem muita gente Que aprendeu o texto E tá surfando Bonitinho nessa história Que tipo assim Tipo Ah sempre vai ter Sempre vai ter E tem que ter Na verdade É Tudo certo Tudo certo Mas você Me desculpa Eu só queria recuperar Aquilo que eu Provoquei já aí Sim É pra te perguntar também O que você gosta Aqui que tá acontecendo Na Bahia De música assim Do que seria Uma nova música baiana Porque O Atocha E o baiana Eles vão pro carnaval Eles vão pra avenida Sim Sim Então tem coisas novas Assim O que você gosta de novo Que tá aí pra avenida Primeiro que eu sou um fã Da Bahia Eu se não fosse baiana Eu ia querer ser baiano Já começa por aí E depois eu vejo Como ciclos Quando falam assim Ah o Ache Será que acabou Essa música de tribo Eu vejo como Uma grande árvore E que vem dando seus frutos Não parou Como diziam antes Ah o filho da bolsa nova Ah o filho do tropicalismo Sim Isso Filho desse movimento todo Que vendeu muito Que tirou muita gente Que estava em situação Que jamais poderia ter grana E conseguiu se projetar Que pôde pagar Uma escola boa Pro seu filho Pô eu entro Eu entro nessa Nesse Nesse inteirinho Isso Que a gente conseguiu Comprar os livros E ter acesso Ao que a gente pode falar hoje Quando se fala Com propriedade de diáspora É porque Não existe É o contínuo Isso Porque ó Se você não fala Alguém não vai ouvir Pronto Então eu vejo assim Que não vou dizer Que diluiu Talvez o termo Não seja esse Mas ampliou Não vai poder ser Agora assim Como foi na época De um selo Como a Universal Ter 10 Baiana Systems Isso não vai rolar mais Não Que era injusto Com o segmento Porque A mesma gravadora Que você estava Estava o cheiro Estava não sei o que Como se fazia pão Era em série Porra Tem um lado negativo De se fazer em série Pois é Paga-se um preço alto Por isso Então Quando eu vejo esses novos Agora uma coisa Que eu gostei A gente quando ouvia O groove A parte Percussiva Do pagode Que depois Veio como samba Como pagode Depois groove arrastado Várias nomenclaturas Eu sempre percebi Que aquilo Seria Poderia dizer Perto do samba reggae Aí só o maestro Para poder falar Com as propriedades Esse rapaz Está tudo ali Então a gente Vai terminar Por um momento Voltando Para a periferia Para o gueto Onde tudo nasceu Onde vai nutrir Esse solo É dali Então eu falo Poxa Então Quando eu digo Ah e o axé Mas eu vejo Os segmentos Vejo a fusão Que eu dizia Olha O cara quer fazer A onda dele com o rap Mas por que tem que ser Americanizado A onda toda aqui Não dialogava também Apesar de ser do mesmo Contexto periférico E eu não dialogava E você vê hoje em dia Pagou trepe Isso E tudo acontecendo E na periferia A galera curtindo Massa Eu também queria ver Isso bastante Com a cena Com a cena reggae Dizia Poxa A gente não pode negar O samba A gente não pode negar Os tambores Porque Se o mundo abraçou Aquelas lugares Que eu vejo Aquelas cores do Ludum Aquilo é mundial E aqui você faz Não Tudo bem O Ludum já mal de história Então veja assim Que ampliou São vários Artistas Não só voltado Para o trio Porque tem um momento Que a gente foi ver também O trio mudou muito Era da Fubica E foi pra um caminhão Enorme Como o Rex Depois veio pro Esse Pranchão Tá próximo do chão Tô gostando mais Tá vendo você E é necessário Mas é a primeira vez Que eu vi aquele negócio Grandão Aquilo que eu queria Hoje em dia Já tá bem mais próximo Então é um ciclo mesmo As coisas vão E vem A modificação é constante A adaptação A adaptação também Aí eu vejo Baiana A primeira vez Que eu ouvi Do ponto de vista crítico Eu digo Poxa É Olha eu consigo ouvir O pagode Ouço a rocha A rocha Tudo aí Porra guitarra baiana Com os riffs Porra que massa Mas se me dissesse 15 anos atrás Que isso ia Sai no trio elétrico Eu digo Porra É pode até sair Não sai não Eu vou arrastar Uma multidão Eu porra será Se me dissesse Que ia sair um trio Com o DJ Sim E o cara cantando Em cima Fazendo né Digo rapaz Não vai Se me dissesse Olha Tá vendo essa clave aí Essa célula Do pagodão Isso vai dominar o mundo Aí eu vejo a menina Lá do Rio de Janeiro Anitta né Anitta Gravando um groove arrastado Digo rapaz Até parece que não é mais nosso né Então tá aí Tem esse lance também aí Viu Então eu digo Aí eu vejo O que a gente poderia chamar de axé Lá no Rio Onde tem o Maculele Que agora tá com o groove arrastado Com a Anitta Eu vejo Na batida do sertanejo Eu vejo no chão né Eu vejo O que era nosso Em Goiás No Rio Em São Paulo Mas você vai nos Estados Unidos Você vê esse cara gravando Porra Aí quando O tio de misericórdia Eu vejo Os Gilson Não só com a clave Com a um Eu digo rapaz não Não morreu não velho É porque o Brasil é grande E aí agora a proporção é bem maior Mas se você for ver Tá tudo aí Tá tudo aí Agora essa coisa da apropriação Que tem que se ver né Porque já não é mais nosso E quando a gente saiu Difundindo tudo isso Já era com esse interesse mesmo né É de difundir Isso Aí você paga Você que paga esse preço né Mas aí Mas tem esse viés aí também Com certeza né Eu fico muito orgulhoso De você poder ouvir E identificar O que seria Baiano né Da baianidade Ó A música tem isso Daquela menina do Rio de Janeiro Como é Como é Você falou A menina do Rio Que tá lá Entre as 10 né Entre as 10 Caraca Que se rebola ou não Esse é o problema dela Mas tá lá E você ouve o grupo E uma coisa só né E que bom que ela rebola É Eu gosto Não vou mentir Eu gosto Rapaz E tem que ter aquilo Porque é o Rio né Você imaginaria Aí você ouve São Paulo Aí você vê a galera Vindo de lá Com o que já foi nosso Você vê Silva né Você vê não sei quem Tá tudo aí Agora a gente não tá Comentar isso Me perdoe Rapaz O Ninho tá fazendo Quadradinho Que coisa Ele tá certíssimo Ele tá certo Você quer negar Você quer negar o samba Você quer negar a dança A sensualidade Pô peraí velho Peraí É do ser humano É inerente É forçado O Rio é aquilo Ou o funk não era aquilo As covas de samba Não é aquilo Tá isso aí Joga lá atrás Joga no continente africano Então tá tudo aí Eu vejo Se disser Mas era o que você acha Que acabou Eu digo não Acabou não Ampliou Já não é mais nosso É como se você tivesse Né Sim Gestação Papaparil Já foi Já foi E que siga Que seja feliz Agora é isso Aqui não parou Como eu digo Aqui não parou Não para Vá pra periferia Agora é preciso estar Atento às modificações Tem gente que quer negar Olha Essa coisa Da fusão Do rap Contra Isso é forte É presente E já foi Talvez Esses que estão na frente Hoje A gente não sabe Se serão Amanhã os ícones Né Porque todo segmento Teve isso Tem A gente viu isso Com muita gente Que poderia tomar Uma situação bem melhor No que a gente chama De música de carnaval E que se a gente não falar Que agora ninguém lembra Sim É Aí você falou Eubaldo Varou Mas quantos já vieram antes Com essa coisa Da música reggae Né Porra E quantos estão aí É E se for pensar bem Pô velho Você pode fazer podcast Ah Nossa Eu falei É sério É o cabeção É Assim Pra não perder Esse raciocínio Você falou Eu imediatamente Lembrei do Roberto Mendes Ou o professor É isso aí Porque se você for olhar A pesquisa E o trabalho De raiz Que ele faz Certamente não vai ser Aquele que vai ser visto No groove Lá da moça do Rio de Janeiro Sim Mas tem uma raiz aí Que começa lá Tem É cordão mesmo Então É inevitável Que nesse processo De massificação Talvez Você falou do capitalismo Sim Que a gente Acabe tendo fenômenos Como esses Mas a gente identifica Tem uma linha aí Achei legal você falar isso Tem uma linha que a gente identifica De onde é que vem a raiz De onde é que está lá É isso aí Bom pra caralho Bom Desculpa E quando você Eu costumo Aí Pensar Pra não fugir o raciocínio Que você fala De uma mesma matriz Que poderia ser Dando tudo isso Como resultado Mas você sabendo Que você pode se remeter Ao que veio antes Sempre respeitando O que veio antes Você fala É rapaz É como se fosse Uma coisa só Linkado Agora Requer isso Esse amadurecimento E entender Porque o que a gente passou Quando jovem na música Sem preocupação com nada Todos vão passar E é necessário que passe É um processo natural 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 E autoconhecimento até E autoconhecimento Ninguém vem Ninguém vem pronto Ah eu queria falar Sobre Roberto Roberto Mendes Professor Mestre Também uma outra Grande injustiça A gente fala Música da Bahia Olha o tamanho do estado E olha as particularidades Tem essa coisa em Salvador De achar Que Salvador é a Bahia É a Bahia Porra No meio de 417 municípios 417 Que a cultura da Bahia É a cultura do Recôncavo Isso Que a cultura é predominante A cultura da Bahia não O que acontece O que acontece em Salvador É que representa O estado Pronto Que é inclusive Eu falo isso direto Você pega o mapa da Alemanha Você fala dentro da Bahia A Alemanha é menor do que a Bahia Não é pequena É menor Então assim Quer dizer É algo Uma reflexão muito relevante Ou leva pra tudo isso Não só quando você Tenta no seu próprio estado Você se sobrepor Como Como sendo A voz A voz do estado sou eu Nada disso E quando você vai A gente fez muito isso Em Micaretas Que eu percebia Que quando eu chegava Na cidade Que alguém me dizia Olha Eu tenho uma banda aqui Eu queria que você ouvisse Que eu botava Que era música baiana O que está acontecendo A gente está passando Como um rolo compressor mesmo É isso Eu quero uma coisa De vocês aqui Porra Foi complicado Nessa época A gente estava ganhando Dinheirinho e tal Mas estava massificando Sim Eu via Assim Eu ouvia várias Ivetes Várias Claudinhas E tal e tal E o lance de cada um De identidade De ser original A gente perdia com isso Fruto do que é massificação Não que hoje Não aconteça Acontece também Com outra ferramenta Porque quando eu paro Pra ver o que as crianças Estão brincando ali E dançando Não sei se aquilo é dança Realmente Você faz Poxa está tudo mudando Globalizou E essa coisa mesmo É de canibalismo É de massificação Sim E quando pega Pra você entender Aí você está com o discurso E você está mais experiente O jovem não vai te ouvir Ou não ouvia O que dirá ele Qual é meu tio Qual é meu tio Qual é meu tio Qual é que caretice A música é essa Está todo mundo fazendo Pois é Muda os conceitos Muda-se tudo Mas a vida segue Aí você para Poxa Eu preciso mesmo Eu quero esse garoto Como meu Assim O cara que vai pagar O ingresso Para me assistir Eu até poderia querer Mas Não era assim Não é assim O jogo não é esse Então Aí você volta Para o seu nicho Quem que você quer Para ser o seu público Aí eu Poxa Será que eu quero Para o meu público Não É Eu sou escolhido Na verdade O cara que vai dizer Pô eu gosto de você Agora você tem Instagram Não Então Eu não gosto mais Tem TikTok O Manos Preto Já faz dancinha no TikTok Já Porra não Não Amandinha por favor Vou para amanhã Isso vem o Amandinha Amanhã ensaiando Desenrola Bate Joga de ladinho Isso eu sei Desenrola Não Tudo bem Mas você já tem esse vídeo Do Manos Preto Já no TikTok Não A gente não tem não Ah então tem que fazer O Adão tem? Você tem? Estou providenciando Eu estou inclusive Querendo fazer Eu estou querendo convidar Edson Gomes Para a gente fazer Esse vídeo Se a gente fizer Te derruba a internet Aí é profite Aí seria bom A participação Exatamente Eu, Isaac Jeremias E Edson Gomes Fazendo essa dança Massa A gente tem que desconstruir isso A gente tem O que é muito É É isso que distancia Da garotada Porque muda-se tudo Muda-se tudo A gente viu De conceito De que era um ou outro Agora são outros E outras Outros e outras Isso aí Mas quanto vai ser Com a arte no geral Com a música no geral Porque Assim como o Salvador Se achava como uma Bahia A Bahia se achava Como a dona do Brasil Com a sua música E agora está o mundo Agora está o mundo Então Viva a Goiânia Eu amo Goiânia Ainda bem Ainda bem que é Brasil Ainda bem Ainda E vou dizer uma coisa mais A máquina da Share Music Produziu muita gente Sim Que não tinha um terço Do talento Que aqueles caras Estão encantando Você já viu aqueles caras Cantando Você já viu Organização de banda Sonoridade Peraí Não quero Não quero culpabilizar ninguém Eu quero dizer o seguinte Que vamos tirar as coisas boas Vamos aprender as coisas Cada segmento Mas aquilo que eu lhe falei A mesma pessoa Que assiste Big Brother Eu tenho alguns exemplos Eu não posso citar aqui Para não entrar em crise familiar A mesma pessoa Que fala Globo Lixo Na família Está assistindo Big Brother Todo dia Quer dizer Como é que se concilia isso Você pode não gostar Tudo bem do resultado Do sertanejo Por exemplo Ou da moça do Rio de Janeiro Aquela moça Aquela menina do Rio Aquela menina do Rio Mas Menina do Rio Isso até dá um Um bom tiktok Mas acontece que A gente está indo A rede social Está nessa Na idade do documentário Infantilizado Nesse sentido No geral Quer dizer Como é que você concilia Você ao mesmo tempo Você sabe que É uma das maiores Emissoras do mundo Que tem Aí assiste Pantanal Diz Ah que imagens lindas Peraí Você não acabou de dizer Que é Globo Lixo Peraí Puta que pariu Minha gente Estou conversando aqui Com o Manos Preto Esses meninos de ouro Uma conversa que Um deleite É que é uma delícia Conversar com esses caras aqui Tenho certeza Que eles já se encaixam Na tipologia De fazer a parte B Porque não deu tempo Da gente realmente Falar tudo Que a gente gostaria Muitas histórias Eu queria Por exemplo Fazer uma investigação Da sua permanência Lá na Alemanha Tenho certeza Que são uns insights Muito importantes também Mas a gente faz o seguinte A gente combina Que a gente vai fazer um B Aqui Pra poder A gente faz uma pauta Lá do B E bota como último item Da pauta Aquilo que tem no condomínio E o que ocorrer E o que ocorrer Certo? Pô, é muito grande A gente filosofou Ao mesmo tempo A gente não falou dos livros A gente não falou Dos discos A gente não falou Pô, é muita coisa Mas é massa Mas é bom saber Que é Foi um bom começo É, um bom começo Eu queria terminar Esse bom começo Pedindo que vocês Mandem a mensagem Que vocês quiserem Pra quem vocês quiserem E obviamente Depois dessas Considerações finais Vocês toquem pra gente Mais um pouquinho Não, que maravilha Então na ordem Abra seu coração aí Já Marcelo fala logo Ah, primeiro Agradecer, né Agradecer o convite Porra Valeu galera Márcio Eu já assisti em casa Já era Dizer rapaz Que bacana isso Pra você ver Como uma pessoa amadurece Como a cabeça fica E Palmas pra quem vive muito Só tem isso Quem vive muito, viu Quem morre precoce Morre precoce A família Que sustenta Que atura Tudo isso Isso é bom E recado que eu deixo É assim, ó Acredite nos seus sonhos É Estude Leia Procure saber De onde você veio Quem são os seus E Seja feliz Seja feliz E a felicidade Ela pode ser Não só Regada Aquilo que você acha Que vai poder comprar Como aquilo que você vai poder Viver melhor Que é o interior, né Que a gente tem Muita gente dodói hoje Por isso Porque Esse conflito Do que você vê E do que você é Por dentro Então seja feliz É de maneira ampla Seja feliz E vamos Tá marcado o nosso encontro Lá no parque Da Pedra de Xangô Que hoje foi inaugurado É Notícia boa Virou um shopping Alguma coisa assim Virou uma casa É um parque É um parque Tem toda uma estrutura Pra poder receber Os visitantes, né Pô, que bacana Marcado já? Vamos Vamos sim Vamos sim Pô, você fala em Xangô Rapaz, aí Outra coisa que a gente não falou Outra coisa que a gente não falou Pô, da dinastia de Xangô É um negócio muito Muito É amplo É antes de chegar aqui, né Antes dos navios negros Chegarem aqui Essa dinastia que veio de Xangô Que a gente fala Pra poder falar dos terreiros Mas enfim A gente vai ter tempo De conversar sobre essas coisas Eles falam até ele Fala só o nome de Jair Jair fala o nome dele, não, né É Jair não fala o nome? Esse é o nome Sim Como mãe colocou Pra você ver que seria Uma outra pauta Ah, sim Meu nome é Jair Sutamar Da Rocha Silva É Esse Sutamar Pra que poucas pessoas conhecem Foi uma homenagem Que me amendeu Ao caboclo chamado Sultão das Matas Hum Né E nossa mãe Que era filha de santo Então já é uma outra Uma coisa recorrente A gente que vive uma história De terreiros Assim A nossa tia Foi mãe de santo De Brau Hum A nossa prima É Carmen Alice Lá no Fedeão Que é a professorinha do Fantástico Com Brau Todo pintado Toda Minha prima é carnal Então a história de Brau Religiosa Ela Ela se interage Sim Ela passa Pela nossa família Sim Que é interessante isso A gente nem teve tempo De conversar isso com Brau É Falar de Carmen No dois A gente convida Abra Para mim também Falar um pouquinho Xará Família BahiaCast Obrigado Amanda Pô Família É Com muita felicidade Que a gente recebe isso Eu posso Falar por mim Assim Em dizer Que É um ar bacana É uma É leve É leve É esperança Sacou A gente pode estar pensando assim Eu costumo dizer sempre Imagine o que é que você quer deixar Para futuras gerações Porque acostumaram a gente Com mega Tudo tem que ser grande Tudo tem que ter visualizações Tudo tem que ter milhões de gente Bicho Não Calma O conteúdo que você vai deixar Dentro da garrafa Sacou Isso é muito mais importante O conteúdo que você vai deixar Dentro da garrafa Hein Obrigado Tu casou É isso aí Billy Não, não Sai É Eu Primeiro Obrigado BahiaCast É A família Toda Serginho Você Para mim O Adão Negro A família toda Para mim Um grande farol Eu ouvi E ouço muito O trampo de vocês Mandar um abraço Para Avalino Bandido O Bandido O Batela Que me deu também Muitas dicas Assim Então agradeço Se hoje Fez história o Bandido Sim, sim, sim Se hoje eu estou na cena reggae Ainda tocando aí Com todo mundo Mas agradeço muito A vocês Que despontaram Assim antes Há 20 e poucos anos Atrás 27 27 anos Então assim Agradeço E é isso Família Saúde Paz Para todos Acredite nos seus sonhos E vida que segue É isso aí Eu tenho uma pergunta aqui Que pode ser depois Por trás das lentes Vem cá Bicho Manos pretos é o que? É reggae É pó Eu tenho curiosidade de saber Eu tenho anos fazendo isso Ninguém nunca me explicou O que é Manos pretos Bili Na moral É música Muito bom Você pulou é nessa A gente o que? A gente o que? Na moral Música Música das boas Se a gente rotula Às vezes estraga Vamos deixar A obra aberta Alguém já falou sobre isso De mensagem subliminar Essa garrafa Não Olha minha Bahia preta Eu falei Eu falei que é uma Bahia Se não fosse Bahia Eu não queria ser Bahia Porra que tal Bahia preta Sem liga É bonito isso Quem lê se lê Como a obra se completa Em quem recebe Quem recebe A arte E eles realmente Eles são os convidados O branco é os convidados Não A Bahia preta Os convidados Pelo amor de Deus A cor dessa cidade Galera Agradecer mesmo Demais Até isso que Jair falou Da referência Porque afinal de contas A gente está aqui com o Cardoso Mais uma vez O Cardoso vem De vez em quando Fica ali no cantinho Às vezes ele fala Às vezes o convidado sai Ele fala Mas Cardoso está aqui também Que foi um sócio fundador Do Adão Negro Então Jair Mais do que nunca Acho que é legal A gente fazer essa referência Porque Essa O que foi referência Para você também É grande Grande parte desse legado É obra de Cardoso Que está aqui com a gente Que é compositor Da música É Jair que foi aluno De Júlio Santos Está meio É Cardoso Obrigado Bota 1 Adão Negro Eu lembro Eu lembro Várias músicas E que se for Forçar bem Ele também sabe Muita história Da época da Companhia do Pagode Que ele está lá Na história do Terra Samba Também Uma hora dessa Ele vai ter que vir aqui Contar a história do Terra Samba Também Várias outras histórias Que ele Largar o doce É Então é isso Billy Você vai falar da agenda Antes que a gente E os meninos cantem Amanhã Teremos Penetra Pod Que é outro podcast Que fala sobre sexualidade E Questão de Manter bem o corpo e a mente Apresentado por Maiara Magalhães E o Hugo Fetal Que são Os rostos E teremos amanhã Uma policial Da PM Que é Influência Flora Machado Vai estar aqui amanhã Beleza Na próxima semana A gente segue com quem? Aí você Me quer Não, estou brincando Na próxima semana De boa feira Teremos Leveando Na segunda-feira Desligou 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 Francamente Então nós teremos Ele voltou? Voltou Na segunda-feira Teremos Leveando Da Rashi Na terça-feira Será Mano Góes E na quarta-feira Teremos Bel Bel Borba Viva arte Viva arte É isso aí rapaziada Muita paz e muita luz Amanhã a gente segue Com o Penetra Pod aqui E na segunda A gente está de volta Agradecer esses meninos Aqui de luz Mesmo de coração Foi uma noite Muito agradável Prazerosa Uma delícia Obrigado Obrigado A gente vai de que? Vamos encerrar com que? Ah que toca Pediram a música aí E as mim toca Me peça pra lua Minha filha E minha filhada É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu sem você Não cabe mais Acredite na estrada Que o tempo deixou Pra que entender O silêncio da paz Livre e solto Entregar mais uma vez Se você quiser Serei seu Do meu jeito Mas não me pergunte Por favor Que dia eu volto de novo E quando a saudade apertar E dá vontade de chorar Me peça pra lua Eu vou correndo te abraçar Que dia eu volto de novo Que dia eu volto de novo